Que maravilha! Olha só! Começando agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Podcast 100% presencial, semanal, praticamente todos os episódios. Não, episódios ao vivo, estamos aqui ao vivo agora, não é? Que alegria estar com você acompanhando aqui o nosso Santo Flow Podcast. Seja bem-vindo, uma boa noite para você. Um pouquinho atrasado hoje, mas faz parte. Nosso senhor faz do jeito que ele quer, não é da gente, não é? Então, deu tudo certo. Estamos aqui com um convidado muito especial. É, um homem que conhece todos os anjos. É, Rafael Brito, mestre, doutorando em filosofia, teologia, missionário, consagrado da Aliança de Misericórdia, casado, dois filhos, autor do livro, está aqui o livro, O Segredo dos Anjos. E para mim, daqui para frente, um irmão que eu quero levar para a vida toda. Que alegria, Rafa. Seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Que honra estar aqui com vocês. Obrigado, viu? Alegria é toda minha. Alegria é toda minha. Eu quero dizer uma coisa. Você que está em casa, essa entrevista com certeza vai ser uma das melhores entrevistas, tá bom? Você que está no Instagram, vai para o YouTube, certo? YouTube Santo Flow. E eu quero dizer uma coisa para você. Não fique para você só não essa entrevista de hoje, tá certo? Pegue aí o link dessa entrevista, você clica no x, se você está no celular. Clica em compartilhar, clica em copiar link, aí você cola nos grupos de WhatsApp, lixa de transmissão, grupo no Telegram, todo canto, todo buraco. Leva para todo mundo esse link e diz a melhor entrevista do mundo. Rafael Brito vai falar um pouco sobre a história dele, vamos conversar sobre os anjos. Vai ser uma entrevista maravilhosa, tá certo? Fique à vontade, sente no sofá, pegue o celular, fique aí bem tranquilo que vai ser uma entrevista maravilhosa. Rafael Brito, olha só, eu nem imaginava que ia... Eita! Já começou bem. Já começou. Isso aí, gente. É assim mesmo, né, Rafa? É assim mesmo, bora. Vai dar tudo certo. Que alegria natural de onde? De onde você veio, meu irmão? Eu sou de Barretos. Barretos? Lá onde tem o rodeio? É a capital mundial do rodeio. Eu assisti antes, quando foi que eu assisti uma etapa lá do rodeio, não foi? Que o cara caiu lá, ganhou e tudo? É. Ah, Barretos? Barretos, eu nasci em Barretos. Que coisa boa. E aí? Nasci em Barretos, fui criado por oito anos em Rondonópolis, Mato Grosso. Mato Grosso? Exatamente. Eu sou filho da dona Ruth, tenho um irmão, o Jonito. Só um irmão? Só um irmão. Bom, minha história, ela começa já com uma história de misericórdia, né? Logo no início, assim? Logo na infância? Antes de nascer, na verdade. Antes de nascer. Hoje você mora em São Paulo, é missionário da Aliança de Misericórdia. Exato. Casado. Isso. Dois filhos. Sou casado com a Lilia, tenho dois filhos. Mas é configurado como comunidade de vida? Comunidade de vida. Na Aliança de Misericórdia? Isso. Há 20 anos. Há 20 anos? Há 20 anos. Ah, a comunidade de Aliança tem quantos anos? 21. Ah, então você foi ali da raiz de tudo. Comecei no início. Começou bem no início. Exatamente. Ah, que maravilhoso. Entrei novinho. Entrei novinho. Que coisa boa. Mas logo ali na infância já começou com o momento de misericórdia. Sim, porque mamãe ficou grávida de mim com 14 anos. Nossa, muito lindo. Novinho. E meu pai, como não, de alguma forma não assumiu essa paternidade, então eu fui criado pela minha avó. E morei com minha avó até os 4 anos. Só que toda a minha família, nós não somos católicos, nós somos testemunhas de Jeová. A família inteira. A família inteira. E aconteceu uma situação na minha infância de um tio que quando ficou sabendo que mamãe estava grávida, ele a quis que mamãe abortasse. Então teve um processo de violência ali e minha mãe foi para o hospital muito mal, muito ruim. Estava grávida de 6 meses mais ou menos. E aí minha mãe ficou 15 dias na UTI. E nesse processo todo eu nasci com 6 meses e alguns dias. 6 meses. Em 1983, uma criança com 6 meses era óbito certo. E o que acontece? Que as santas freiras, essas benditas maravilhosas, cuidavam da maternidade da Santa Casa de Barretos. Então o médico tinha dado em torno de 72 horas de vida. Porque a criança nasceu cheio de problema, muitas coisas. Meu pulmão, por exemplo, não era formado direito ainda. Até hoje tem algum problema ainda no pulmão. Então a freira subiu na UTI. Mamãe estava consciente. Quando eu falo de mamãe, estou falando de uma menina de 14 para 15 anos. Então eu disse, olha, você não quer batizar um menino? Minha mãe disse, olha, irmã Bridges, pode fazer o que você quiser. Se for salvar meu filho. Então eu estava na incubadora, a freira levou um contra-gota e me batizou com um contra-gota. Eu deveria me chamar Marcos Aurélio. E ela disse para minha mãe, mude o nome dele. Coloco o nome dele do arcanjo. Da cura. Da cura. E aí fui batizado com 3 gotinhas na cabeça. Em nome do pai, Pingo. Em nome do filho, Pingo, Espírito Santo. Fiquei mais uns 6 meses no hospital, saí e fui criado dentro dessa doutrina, né? Mesmo sendo batizado, porque ali a gente entende que é uma criança. Sim. Só que vovó, a gente era muito grudado junto. Minha avó era parteira. Minha avó ajudou a fazer mais de 1.500 partos na vida dela. Então minha avó era uma mulher da vida, né? Então cheia de vida. E eu aprendi muito com vovó. E com 4 anos de idade, minha avó veio a ficar muito doente e fez um testamento. Nesse testamento, ela pediu para minha tia mais velha, filha dela mais velha, de poder cuidar de mim, né? E no testamento é escrito assim, Persiliana, que é o nome da minha mãe adotiva, minha tia, né? Cuide do Rafael. Porque quando eu ressuscitar, eu quero encontrar um paraíso, né? Então, para você entender, mesmo em uma religião totalmente diferente da nossa... Com uma doutrina totalmente diferente. Tinha esse desejo. Então fui para o Mato Grosso. Foi para o Mato Grosso com que idade? Com 4. Certo. E fiquei ali até os 12. 8 anos morei no Mato Grosso. Mas morando com quem? Morando com a minha tia e com o meu tio, né? Nesse período, minha mãe ficou em Barretos. E eu fui morar com essa tia. Fui criado por esses 8 anos com ela. Então, nesse início de tudo, a sua mãe foi ali num processo meio que induzida por outras pessoas. Para, como você falou ali, como um processo abortivo e tal. Exato. Mas induzido, porque ali no final ela desejou que você fosse salvo. Mamãe lutou pela minha vida. Minha mãe disse sim. Minha mãe foi contra o aborto. Com 14 anos, ela enfrentou a família inteira. Mas aí foi induzida por aquela situação. Não foi induzida. Minha mãe apanhou para poder... Apanhou? Ela foi espancada para poder... Nossa, como é forte isso. Por isso que mamãe ficou 15 dias no hospital. Ah, por isso que ela ficou 15 dias. Então, ela foi praticamente ali induzida, maltratada por essa situação toda. Hoje, a sua mãe ainda é viva? Mamãe é viva. Sim. Mamãe tem hoje 54 anos. Minha mãe é nova. E ainda como testemunha de... Minha mãe hoje é católica. Minha mãe reza o terço. Minha mãe é minha intercessora hoje. Oh, rapaz. Só estou aqui por causa das orações de minha mãe. Só está aqui por causa das orações dela. Mas que história, está vendo? Você que está acompanhando aí, compartilha essa história de hoje. Está certo? Nós estamos ao vivo aqui no YouTube, Santo Flor. Você que está no Instagram, vai lá para o YouTube para assistir maior. Eu sei que eu já sou grande, mas um pouquinho maior ainda no YouTube. Está certo? E daqui a pouco eu vou abrir também para perguntas. Vocês que estão acompanhando aqui no YouTube. O pessoal está aqui acompanhando a gente. E a gente vai conhecer hoje uma história muito especial, que é a história do nosso querido Rafael de Brito. Então foi para o Mato Grosso e como foi ali infância e adolescência? Conte para nós. A infância foi a melhor que eu tive. A melhor? Não posso reclamar. Sim. É muito simples na pobreza, mas com muita honra, com muita dignidade. Certo. Só para você ter ideia, quando eu cheguei no Mato Grosso, os meus tios, meu tio, eu chamo de pai. Eu vou chamar de tio aqui para não fazer confusão na cabeça da galera. Mas foi praticamente seu pai? Eu chamo de pai e mãe até hoje. Ah, entendi. Papai e mamãe. Entendi. Ah, você chama eles de pai até hoje? Sim, são os meus pais. Certo. A minha esposa brinca, eu tenho duas sogras. Ah, então é bom demais. Então ela é meio aventurada. Eu cheguei, para você ter ideia, quando eu cheguei, no primeiro dia que eu chego na casa dos meus tios, nós estávamos sentados na mesa, arroz, feijão e um ovo frito no meio da mesa. Nós éramos em cinco com o meu tio. Nossa. Meu tio pegou a faca, cortou no meio. Deu para mim, para os meus primos e para minha tia. E eu perguntei, o senhor não vai comer ovo? Ele falou, eu já comi. Não nós tínhamos comido nada. E ele disse, aqui em casa, meu filho, você vai aprender isso. Tudo que você tiver, até um ovo, você vai ter que aprender a dividir com as pessoas. Então já nessa história do ovo, eu já fui aprendendo valores que eu carrego comigo até hoje, de ajudar todo mundo. Meu tio era sapateiro, às vezes tinha serviço, às vezes não tinha. Então eu com sete anos eu quis trabalhar, vender picolé na rua. E se entendia, hoje em dia tem um pouco de receio sobre isso, que criança que trabalha tem uma certa dignidade. Às vezes a geração de hoje não sabe a alegria que é uma criança ter um dinheiro no bolso e eu conquistei esse dinheiro que eu trabalhei. Então eu vendia picolé na rua. Só que tinha um problema para mim durante o ano, sabe? Que quando chegava o dia dos pais, eu imaginava como era o meu pai. Você não tinha conhecido o seu pai? Não conhecia o meu pai. E aí era muito pesado para mim, porque eu fazia o desenho do meu tio adotivo, do meu pai, e fazia também para o meu pai também. Como você imaginava que era? Como eu imaginava. Mamãe é preta, minha mãe é negra, né? Então eu nasci assim porque meu pai é descendente de alemão. Então eu imaginava o meu pai como deveria ser. Bom, isso foi um processo da minha vida, mas sendo como nós éramos testemunhas de Jeová, eu fui educado a ler a Bíblia. E no dia dos pais, um dia, em 1993, eu estava lendo a Bíblia, nesse dia, que era o dia dos pais, eu voltei para casa. Entreguei o presente para o meu tio e fiquei com o presente do meu pai. Eu comecei a ler o livro do profeta Jeremias, ele estava no primeiro capítulo, ele diz assim, antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, eu te conhecia, eu te fiz profeta. Com nove anos, um moleque que lê ali, que Jeremias diz, mas eu sou criança, eu não sei falar, eu pensei, ele é igual eu, ele era um moleque quando Deus apareceu para ele. E eu falei, cara, descobri uma coisa, com nove anos, Deus é meu pai, ele me conhece antes de eu nascer, então ele sabe quem eu sou. Então eu disse, Deus, eu fiz um presente para o meu pai biológico, mas na verdade eu quero entregar para você, vem buscar. Na imaginação de criança, eu imaginei que Deus ia entrar no quarto, ia falar comigo, igual falou com Jeremias, acabou o dia dos pais, meu filho, não falou nada. E aquele dia eu pensei, com o coração de criança, eu não vou rezar mais, não vou orar mais, porque Deus é indiferente como meu pai. Com a idade de 11 anos para 12 anos, minha mãe foi me buscar, porque casou, então voltamos a morar na minha cidade, e aí com 12 anos e meio para 13, aí começou a minha história. Mas aí, no caso, entrou na história um padrasto, ou não? Porque sua mãe casou. Minha mãe casou, entrou um padrasto. Que você não conhecia? Até então, não. Ah, tá. Mas um homem muito bom, muito tranquilo, só ficava um pouco violento quando bebia. Ah, tá. Mas com 12 para 13 anos eu comecei a sair, a viver o que eu não vivi na infância, os amigos e tudo mais. Quando eu vi, já estava na vida do álcool. Mas aí, no caso, aquele não vou rezar ficou realmente não vou rezar. Não vou rezar mais. Naquela época. Não vou conversar mais com você. Foi um voto secreto no meu coração com 9 anos de idade. Sim, sim. Acreditava em Deus tudo, mas não conversava com ele. Entendi. E, cara, foi interessante porque com 12 para 13 anos eu comecei a sair para as festas. As histórias de sempre. Você começa com a bebida, você começa com o cigarro, você começa com a maconha e vai. Vai se perdendo. Só que assim, nós somos muito simples. A nossa família é uma família pobre. Aí você fala para mim assim, Rafael, você foi viciado em quê? Eu te digo. Eu fui viciado em êxtase. E êxtase é uma droga de elite. De elite, cara. Eu tinha um amigo, o pai dele tinha farmácia, então ele produzia. Essas coisas lá. Então, fornecia para a cidade e ali a gente se perdeu. Quando eu tinha 15 anos, porém, nós estávamos numa rave, numa festa. Começou quinta-feira a festa. Era sábado. Estava daquele jeito, muito louco. Esse meu amigo, Diego, disse, Rafael, nós precisamos de ir para a missa. Eu preciso ir para a missa, porque eu vou ter minha primeira comunhão. O cara na rave? Na rave, porque a mãe dele estava esperando ele. A gente precisa ir que amanhã eu vou fazer a primeira comunhão. A primeira comunhão. Porque se eu não for, a mamãe vai me matar. E eu tipo, o que é isso, cara? Que primeira comunhão? Eu nem sabia o que era a missa, a igreja. Não era católico. Sim, sim, sim. Ele, não, você tem que ir comigo. E eu estava muito louco. Você tem que ir comigo? Ele insistiu tanto. Eu falei, cara, eu vou porque essa peste... Vai fazer a primeira comunhão. É, porque ele queria que eu fosse. Passei a garantia de que ele estava comigo. Sim, sim, sim. Então, a combinária é assim. Eu estava na casa do Rafael, eu estava com ele. Sim, sim. Fui para a igreja. Cheguei na igreja, amigo. Sentei no último banco, porque eu estava ruim. Quinze anos. Quinze anos. Estava ruim. Com vergonha. Começa a missa. Aí vai lá. Começa tudo. Comentário. Era nove horas da manhã a missa. Lotado. E era o padre André Bartolomeotti, que hoje é servo de Deus. Está em processo de beatificação. Que celebrou a missa. Começa a missa, daqui a pouco ele começa. O comentarista diz. Hoje é festa do dia dos pais. E nós estamos orando pelos pais que estão presentes e pelos pais que não estão. Falei, caraca, velho. Dia dos pais hoje. Hoje. E você nem lembrava. Nem lembrava. Eu tinha já esquecido, entre aspas. Começa a missa. Primeira leitura. O menino faz assim. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eu falei, caraca, ele está falando comigo. Ele apontou? Apontou assim. Sei lá. Eu falei, não. Deve ser algum ensaio. Era o jovem? Era o jovem? Não. Ele estava lá com a mãe dele, super santinho, tudo de branquinho lá. E eu estava aqui muito louco. Era um menino. O menino apontou assim. Apontou o dedo. Do altar ele apontou o dedo. Eu estava lá atrás. Mas eu achei que foi para mim. Eu estava muito louco. O que eu fiz? O que eu fiz? E aí ele apontou e disse. Leitura do livro do profeta Jeremias. Antes que te informasse. Eu senti. Você formado do vento da tua mãe. Eu te conhecia. Cara, na hora que aquilo ali. Na hora que eu escutei aquela palavra. Aquilo que muitas vezes. Schopenhauer diz. Quanto tempo dura a eternidade? Às vezes um minuto. Um minuto. Por um minuto passou sobre a minha vida tudo. E eu lembrei justamente por causa daquela palavra eu tinha parado de conversar com Deus. E aí cara, eu estava muito louco. Eu comecei a chorar. 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 Quando eu me vi eu já estava de joelhos. E senti uma presença do meu lado. E alguém que me disse assim. Eu não fui buscar o teu presente, cara. Nossa. Porque tu és o meu presente. Levanta. Quando eu me dei por mim. A missa já tinha acabado. E o padre André estava sentadinho assim no banco. Assim rezando o terço olhando para mim. No arredito. Assim. Vestido paramentado ali. Eu falei. Me desculpa. Me desculpa. O que aconteceu? Ele falou assim. Meu filho. O que aconteceu com você? Você chorou a missa inteira? Quem é você? E começamos a conversar. Ele falou assim. Pois é. Quero te dizer uma coisa. Hoje Jesus te encontrou. Nossa. Vem aqui. Você é batizado? Eu fui batizado quando era criança. Você só disse o meu Jeová? Não sei o que. Ele falou. Não. Você não disse o meu Jeová não. Meu filho. Você é católico. Eu vou trazer você para a igreja. E aí começou a minha catequese. O padre falou para mim. Você vai vir aqui todas as sextas-feiras. Às quatro horas da tarde. Que nós vamos conversar. E aí foi. Mais ou menos umas quatorze vezes. Que eu fui encontrar o padre. E o padre começou a me catequizar. E aí me colocou no grupo do catecismo. E depois no grupo de oração. E eu sou muito intenso. Eu comecei a querer entender a doutrina católica. Então foi muito forte. Depois daquele dia. Droga. Bebida. Rave. Acabou. Nunca mais. Aquele dia. Aquela palavra caiu no meu coração. E eu fui completamente liberto das drogas. E aí começou a minha vida. Nesse tempo. De ir na igreja bastante. Frequentava o grupo de oração. E era muito intenso em tudo. Só que eu tinha uma certa dificuldade com o meu padrasto. Sim. Meu padrasto era de uma outra religião. Uma religião afro-brasileira. E aí não permitia que eu fosse muito à missa. E aí quando ele bebia. Ele ficava muito violento. E a gente brigava muito. Até que no ano 2000. Na virada de 99 para 2000. Que era o ano santo. O ano santo. Eu estava prontinho para receber a indulgência plenária. E eu disse. Eu tenho que ir na missa. E ele disse que não era para ir. Começamos a brigar. Aquele dia ele me bateu bastante. Cheguei na missa revoltado. Eu disse para Deus. Se tu não mudar a situação em casa. Eu já mato esse homem. Começa a missa. Primeira leitura. Qual é? Nossa. Jeremias de novo. Jeremias de novo. Jeremias me persegue. Jeremias me persegue. Verdade? É sempre um constante lembrar quem sou. É. Tu és meu filho. Isso que importa. Voltar na fonte. Exato. E aí cara. O que aconteceu foi que. O evangelho do dia era Lucas 6. Amai os vossos inimigos. E fazei bem aos que vos odeiam. Voltei para casa. Rezando o terço. E morrendo de medo. Cheguei em casa. Encontrei meu padrão. Sentado no sofá. Estava muito louco. Bêbado. Veio pedir perdão. Nossa. Eu falei. Esse homem nunca me pediu perdão. O que eu fiz para ele? O que está acontecendo aqui? Meu filho. Eu quero te pedir desculpa. Porque eu faço besteira. E como eu disse. É um homem muito bom. Eu amo muito ele. E eu o abracei. Quando eu o abracei. Ele caiu. Quando ele caiu. Eu vazei para o meu quarto. Porque eu falei. Esse homem caiu aqui. Tem algum trem nele. Eu não vou ficar aqui. Daqui a pouco ele bateu. E disse. Rafael. Na porta. Ele disse. O que você fez comigo? Eu falei. Nada. Eu só te abracei. Ele falou. Pois é. Quando tu me abraçaste. Eu senti uma luz. Vi uma luz. Eu me levantei. Estou com uma paz muito grande. Aí eu aproveitei. Aí naquela noite. Eu falei de Jesus para ele. Fazia 28 anos. Como não se confessava. Liguei de manhã para o padre André. Padre. Tem o meu padrasto que quer se confessar. Vai eu. Minha mãe e ele. Tá bom. Pode vir. Combinado às quatro. Três e meia da tarde. A gente chega. Minha mãe está resolvendo alguma coisa. Daqui a pouco minha mãe me grita. Rafa. Vem aqui. Eu corro. Nós encontramos ele caído no chão do banheiro. Nós arrastamos ele até a sala. Ele segurou na minha mão. Muito forte. Olhou nos meus olhos. Nos olhos de mamãe. E disse. Obrigado. Por essa noite. E morreu. Morreu. Morreu de infarto e fulminante no nosso colo. Nossa. Que idade tinha? Eu tinha 16. E ele? Ele tinha 49. Nossa senhora. A noite que salvou a vida do homem. No velório. O padre André disse uma frase muito forte. Ele disse para mim. Rafael. Queria te dizer uma coisa. Faltava meia hora para se confessar. Ele tinha a intenção de se confessar. Sim. Mas. O perdão que você deu para ele naquela noite. abriu as portas do céu para ele. Nossa. Que testemunho. Impressionante isso. Impressionante. E daí para frente como foi? Aí depois. Sua mãe ficou sozinha? Mamãe ficou sozinha. Mamãe. Você com 16 anos ali. Eu trabalhando. Minha mãe também com a aposentadoria dela. Depois graças a Deus encontrou uma pessoa que a ama muito. Sim. Graças a Deus. Mas minha mãe. Minha mãe é maravilhosa. Cara. Eu olho para aquela mulher e eu falo. Estou aqui por ela. Nesse jogo todo o seu pai apareceu em que momento? Depois de um tempo eu conheci a Aliança de Misericórdia. Com 17 para 18 anos. E fui para a missão. Em São Paulo. Fui fazer uma experiência. Fiquei já. Primeiro ano de missão. Voltei para a minha cidade. E aí a gente faz pastoral de rua. Fui fazer pastoral de rua. Em casa. Trazi o povo em casa. Trazendo o povo em casa. E terminado eu trouxe um homem em casa. Não, 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 não. Não. Espera aí, Rafael. Não, é brincadeira. Deixa eu tomar uma água aqui. Olha, pessoal. Rapaz. Esse testemunho. Você já compartilhou? O pessoal está compartilhando bastante aqui. Está se envolvendo bem. Graças a Deus. Compartilha mais. O testemunho de hoje é um dos testemunhos mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Vamos lá. Você trouxe um homem para dentro de casa da Linha de Misericórdia. Da rua? Estava na praça. Estava na praça. Você trouxe para a casa da Linha de Misericórdia. Estava na casa de mamãe. Estava na minha casa de mamãe. Certo, certo. Na pastoral de rua? Não, eu sozinho. Estava de férias. Só vou fazer pastoral de rua. Ah, você sozinho em casa? Estava em casa. Eu trouxe um outro no segundo dia, no terceiro dia. Vinha dois, três. Num dia veio só um. Ele sentou na mesa e me disse. Eu não sou morador de rua. Eu sou só. Começou a conversar. No final das contas, eu sou teu pai, cara. Eu tive quase um infarto fulminante ali, né? E aí foi um processo. Foi um processo de reconciliação, de caminho mesmo. Mas pra mim, nessa história, o ápice disso todo é a vitória de Deus. Por quê? Depois, em 2007, fui enviado em missão pra Portugal. Em 2012, fui enviado, em 2011, fui enviado pra Polônia, pra bemissão na Polônia com os meus irmãos. Eu estava contando a minha história numa diocese no norte da Polônia, que se chama Kuxálin. E tinha oitocentos e poucos sacerdotes nesse lugar. Eu estava contando a história, falando, dizendo da minha vida. Eu tinha pregado esse retiro pra eles. Três bispos. E aí minha esposa, na época minha namorada, me liga e diz. Rafa, faz dois dias que a gente está tentando falar com você e a gente não consegue. Seu pai faleceu. Nossa. Papai morreu dia 13 de maio. Eu fiquei sabendo. Dia 15. E quando eu liguei pra minha tia, irmã do meu pai, eu perguntei como foram os últimos momentos dela. Ela disse, seu pai. Meu pai, ele teve um problema sério de úlcera no estômago. A úlcera estourou. E pela situação precária do hospital, não conseguiram resolver o problema. Meu pai agonizou três dias, mas consciente dois. E nesses dois, ele falava, manda o Rafael vir, chama o Rafael. Meu pai, aquele que me rejeitou, no fim da vida, chamou pelo meu nome. Chamou pelo meu nome. Então, eu fiquei desolado, porque eu não pude estar nos últimos momentos da vida de meu pai. Então, o bispo disse, olha, todos vocês aqui vão rezar. Nós vamos ter o programa da noite, cada um volta pro seu quarto. Cada um vai rezar uma missa pelo pai do Rafael. Oitocentas missas. Meu pai recebeu oitocentas missas em um dia. Nossa, mano. Nossa, mano. Ele está no céu e é um dos meus intercessores. Oitocentas missas em um dia. Impressionante, viu? E aí, você lá na Polônia, seu pai faleceu. Agora, interessante, você chega ali, aparece Deus falando, eu sou seu pai, depois aparece a figura de um padrasto, depois aparece a própria figura do seu pai, e o padrasto faleceu, o pai faleceu. E como você se sentiu depois de tudo isso, assim, mas você já estava na aliança de misericórdia, né? Apareceu outro pai, não, né? Depois de tudo isso. Não. Eu estou, assim, impressionado com o seu testemunho. O pessoal aqui, nossa, seu testemunho de vida converte. O pessoal está comentando aqui, né? Muito forte o testemunho dele. Deus faz coisas que nem imaginamos. O pessoal está colocando aqui, impressionante. Eu também, eu também estou impressionado com o testemunho. Então, você estava lá na Polônia, ainda namorando, depois se preparou para casar. Sim. Conheceu, ela também é missionária da aliança. Missionária. Ah, que maravilha. Miriam, na época, morava, era missionária no Rio de Janeiro. Nós começamos o caminho de namoro, enfim, noivado, depois casamos. Mas detalhe desse ano de 2012. Foi o pior ano da minha vida, porque papai morreu dia 13 de maio. Tinha a Ana, baiana, que me ensinou a plantar mandioca, comer mandioca com leite e açúcar, que eu contei para você e morreu. Morreu a vó Alzira, a mãe do meu tio que me criou. Foi vó para mim. Morreu dois irmãos do meu pai, que foram duas pessoas que eu comecei a ter um relacionamento muito próximo. Morreu, foram assassinados. Nossa. Aquele ano foi morrendo assim, morreram 11 pessoas próximas a mim, em 2012. É. Era só assim, morreu, enterrou. Morreu, vai enterrar à tarde. Igual a história de Jó. Morreu e só sobrou eu para te dar notícia. O que Deus falou com você em 2012 e depois você conseguiu tirar alguma coisa desse ano tão forte assim? Foi aqui que eu comecei a entender, e aqui eu trato no livro, mas também nas obras, sobretudo nos meus estudos de teologia, no meu mestrado, enfim. A verdade da comunhão dos santos. A comunhão dos santos é uma verdade de fé, não doutrinal somente, mas é uma realidade. Todas aquelas pessoas que partiram no ano de 2012, eu faço experiência da intercessão delas. Sim. Porque, e aí você vai olhar nos padres, você vai olhar na história, você vai olhar no depósito um fidei nosso, que é o quê? A comunhão dos santos nada mais é do que a certeza do que o céu é aqui. É aqui. Então, eu não perdi eles, eles estão, isso é só um tempo, daqui a pouco eu vou abraçar de novo. Por exemplo, Tia Ana, quando morreu, Tia Ana morreu de câncer. E Tia Ana era uma mulher muito simples, ela é uma analfabeta, e a gente, ela cuidou de mim também quando criança, e ela era maravilhosa. Tia Ana, ela era tão simples, cara, tão simples, que quando ela, a alegria da Tia Ana era fazer biju, esse tipo de tapioca. Sim, sim, aqui chama biju. Beiju, ok. Gostava de comer aquilo ali, sem nada. Sem nada. Tia coloca uma manteiga, e não, meu filho, você tem que aproveitar o gosto do, né? Da mandioca. Da mandioca. E ela gostava muito de mandioca mesmo, porque talvez na sua pobreza foi o que marcou a sua vida. Sim, sim, sim. E antes de morrer, quando Tia Ana perguntou de mim, ela disse assim, diga, Rafael, que um dia a gente vai sentar à mesa de novo pra comer uma joca com açúcar. Nossa! A gente já morreu, cara. É. Mas eu tenho certeza que um dia eu vou sentar à mesa com ela de novo. Então, viver essa experiência, aparentemente de luto, de morte, que é luto, né? Você vive essa realidade de perdas. Você acaba entendendo que em Jesus você ganha tudo de novo. Então, pra mim, é só um tempo, um período. Logo, logo vou encontrá-los. Mas a igreja nos assegura que eles não se foram, mas que a partir do momento da encarnação de Jesus, que ele traz o céu consigo, e é isso que é a realidade dos anjos, toda a comunhão, o corpo místico de Cristo, eles estão aqui. Sim. Estão aqui mesmo. Sim. Então, você que está nos acompanhando, que passou talvez por alguma situação, né? Eu acredito, passou mesmo por provas de perdas nesse tempo, sabe? Jesus, ele veio aqui, cara, pra abrir um caminho novo. Sim. A escada da misericórdia existe. Um dia a gente vai subir ela. Eu tenho esse sentimento, essa certeza muito forte. com o D. Henrique. Pra mim, assim, morreu, tal, enterrou, tudo, sepultou, né? E isso que você está falando pra mim explica muito o jeito que eu sou. Às vezes eu falo pra minha esposa, ela me chama de que eu não tenho um sentimento, assim. Não me levem pra fazer discurso em enterro, em sepultamento e nada, porque eu não sinto nada. Não é porque eu sou insensível, mas é natural de mim. Eu sempre fui assim. Eu chego no lugar, tem uma pessoa no caixão, e eu olho assim, sabe? Como um sentimento que, tá, a melhor coisa aconteceu, sabe? Assim, pra ir, a melhor coisa aconteceu, sabe? E quando eu falei com o D. Henrique, a última vez que eu falei com ele, D. Henrique se internou dia 4, e eu falei com ele dia 28, né? A última vez que nós conversamos e tal. Isso foi muito forte também, porque dia 24, dia de São João, não é? Dia de São João, D. Henrique conversou, a gente fez a última live juntos, dia de São João. E aí terminou a live e nós ficamos em off conversando. Em off conversando, né? E aí, eu nunca falei isso em público, depois, mas aí D. Henrique chegou e disse, olha, ah, Guto, e aí, como é que tá, não sei o quê? Nós passamos uma hora e meia, a última vez que nós conversamos. Ele ligou pra mim dia 28, só dizendo que tava doente, mas dia 24 foi o dia que a gente bateu papo. Terminou a live, nós ficamos em off, não é videoconferência. Uma hora e meia. E impressionantemente, ele chegou e disse, olha, mande um abraço pra sua esposa, pras suas filhas, estou com saudade delas e tal, não sei o quê. Aí dizia do sonho dele de criar cachorro, ele tinha um sonho de criar cachorro. É. Ele disse, você sabe que eu tô comprando um sítio, né? Olha aí, fazer um caninho. Mas olha, eu tô comprando um sítio, não é? Ou seja, ali no desejo dele, ele já tinha certeza de preparar um lugar. Eu tô comprando um sítio, não é? Ele disse, é, vou criar cachorro. Eu disse, mas criar cachorro, né? Quando eu virar emérito, eu quero criar 40 cachorros. Nossa, que meta de vida. Eu disse, o senhor vai passar a vida toda como um bicho matando um leão e ainda depois de 70 segundos vai cuidar do cachorro. Mas era a meta de vida dele. Mas eu não sei como tá sendo pra ele no céu, mas era esse o sentimento que eu tinha. E é esse o sentimento que eu tenho muito forte, assim. Como se Dom Henrique, assim, é uma presença. A comunhão dos santos traz essa certeza pra nós, que ao mesmo tempo é um mistério, mas é uma certeza que realmente a igreja nos dá, né, Rafa? Não, pra mim, eu estou aqui hoje com você, né? Quando Dom Henrique veio a faltar, eu chorei como uma criança. Sim. Parece que eu perdi um pai. Não só eu, acho que o Brasil inteiro viveu essa experiência. O que eu escutei que chorou feito uma criança, eu acho que já passaram de 50. É muita gente. Minha esposa falou assim, meu Deus. Nunca nem viu homem. Não, mas você nunca viu homem, você tá desconsolado. E eu chorava assim de... Muito mesmo. E aquele dia, eu já estava começando o trabalho nas redes sociais, nas minhas lives, né? E eu rezei um terço pela alma dele. Naquele dia, eu acendi uma vela pra alma do Dom Henrique e disse a ele, falei, olha, você sabe dos sonhos que tenho pro Nordeste. No meu coração as promessas. Me faça um dia, também de alguma forma, interceda por mim junto a isso. Então, hoje, tá aqui. Brincava aí nisso, né? Vou levar um pedaço do seu braço pra São Paulo. Porque você teve a oportunidade de estar com ele. Sim, sim. Hoje eu te conheço. Deus me deu a oportunidade de conhecer, por exemplo, o Gabriel Marquinhos também, que é um grande amigo meu hoje. Pessoas próximas a ele. Alguém que Dom Henrique amava muito, o Gabriel Marquinhos. Cara, não é por acaso. Não é, não é. Então, veja, você que está nos acompanhando, isso aqui é uma prova de que ninguém morre. Eu tenho uma frase, eu digo, hoje ninguém morre mais. Por que hoje ninguém morre mais? Porque a partir do momento em que Jesus desce ao sepulcro, teologicamente nós não podemos dizer que Jesus voltou da morte. Sim. Porque se ele voltou, é porque ele fugiu da morte. Sim. Jesus ele passa, a morte é uma passagem. Isso. Existe uma porta aberta do outro lado, aquela porta que ninguém pode fechar. Portanto, todos nós que passamos pela morte, que é uma passagem, como é a passagem também nesse mundo. Sim. Somos peregrinos na morte, vai dizer pra nós, alguns padres como Santo Efraim, o sírio. Santo Efraim escreveu isso? Escreveu. Santo Efraim nos poemas a respeito da Páscoa. Então, veja, eu olho pro sepulcro, o cristão verdadeiro, eu olho pro sepulcro fechado. Mas aquele sepulcro, ele é também pra mim a passagem. Por isso que, se você for, por exemplo, na Itália, você com certeza já deve conhecer, se você olhar os bastitérios antigos, onde se batizava, você tem sete escadas que descem, sete escadas que sobem. Essa é a ideia, a passagem. E é em formato quadrado, às vezes, a maioria, como um túmulo, porque você é sepultado em Cristo e ressuscita nele. Nossa, que lindo. O batismo nada mais é do que ser sepultado, inserido nele, viver a vida dele. A vida dele nada mais é, é uma vida que não passa. É o Zé. Rapaz, que maravilha. Deixa eu ver esse livro aí. O Rafael teve a audácia de escrever o Segredo dos Anjos. É um título extremamente audacioso, não é? Porque é o segredo que todo mundo quer saber, não é? E eu vou entrar nesse assunto, mas antes eu queria pedir uma coisa pra você que está acompanhando a gente. Eu estou nessa câmera aqui, não é, Marquinhos? Estou aqui nessa câmera aqui. Ah, ela já voltou? Ah, não, é nessa, não. Candyman está dormindo. É dois podcasts por dia, né, velho? Mas vamos lá. Você que está acompanhando a gente, tem um pix aqui no meu dedo, tá bom? Esse pix é uma forma de você ajudar a gente a trazer outros convidados. Você sabe que a gente traz convidados toda semana, passagem de avião quase toda semana. E é uma forma que você pode ajudar do jeito que você puder fazer um depósito nesse pix aqui. Isso vai ajudar muito a gente, porque a gente vai juntando, juntando e pagando passagens de pessoas. Inclusive, esse mês de setembro agora tem um podcast Santo Flow diretamente de São Paulo. A gente vai se encontrar lá. Então a gente está preparando um convidado muito especial, tá certo? Então você vai, faz a tua doação de pix, o próximo, hoje não tem sorteio, mas o próximo sorteio que a gente vai ter, o seu nome vai estar na lista. A gente sempre sorteia aqui, caneca, livro e tal, não sei o quê. E você vai ter a oportunidade de participar. Então a tua doação do pix, hoje não tem sorteio, mas no próximo Santo Flow vai ter sorteio, o seu nome já vai estar também no sorteio. Mas é mais uma mão estendida que a gente faz, tá certo? Agora é o seguinte, eu quero falar pra você de uma outra oportunidade muito especial. Essa é a oportunidade de ajudar. E a outra oportunidade é a oportunidade que você tem de ter aí no celular o primeiro aplicativo católico de audiobooks. Quando eu fiquei sabendo do Peregrino, que é o aplicativo, que eu vou colocar aqui a logomarca aqui na tela, eu fiquei com água na boca. Por quê? O Peregrino é o seguinte, é o primeiro aplicativo de audiobook, viu, Padre João? Agora olha o título do livro, lê só três aí, só de peso aí, só pra ter uma ideia. Vamos lá, História de uma Alma. História de uma Alma, Tratado da Conformidade da Vontade de Deus. Olha aí, tudo isso em áudio, viu? É, Subida do Monte Carmelo. Subida do Monte Carmelo. É só um livro top, de peso. Olha esse livro aqui, cara. Teologia do Corpo, de São João Paulo II. Então você vai na caminhada, você tá em casa, você tá em qualquer lugar, você já faz aí, você já tem, coloca o fone de ouvido, você escuta o livro inteiro. Nem sempre a gente tem tempo, nem posição pra estar lendo. Você tá no avião, avião, hoje eu não posso, por causa da Ernie de Disco, né? Então eu ficar assim, lendo no avião cinco minutos, eu não volto mais. É, eu não posso, né? Então adquirir essa benção, né? Então, pra eu ler o livro, eu vou ter que botar agora o peregrino, que a partir de hoje o Rafael já é assinante vitalício, um presente do peregrino pra ele. Você vai ter tudo, imagina aí, que presentão, hein, cara? Meu rapaz, que coisa boa, né? Porque aí, você vai viajar, você vai, caminha e tudo, e escuta, tem as jornadas, esse QR Code que tá na tela, vá por esse QR Code agora, baixa o seu peregrino, é um valor mensal irrisório, menos do que um sanduíche, você vai pagar, muito menos do que um sanduíche. E você vai ter a oportunidade de assinar o peregrino, um aplicativo de audiobook, jornadas. O Rafael, o que você achou? Pode ser sincero, o que você achou aí desse aplicativo? Cara, tá lindo isso aqui, lindo, lindo, lindo. E eu gostei de que eu ouvi aqui alguém que eu amo muito, São João Clímaco. Sim, sim. A escada do paraíso. Aí tem o Diário de Santa Faustina, todo lido. O que é isso? Você tem ideia do que é isso? O Diário de Santa Faustina, todo narrado, tem, olha, muita coisa boa. São Bernardo. São Bernardo, não, é um aplicativo espetacular. Sabe esse QR Code? Já passou o vídeo do peregrino? Já, Marquinhos? Não, coloca aí o vídeo do peregrino pro pessoal entender. E o QR Code já está aí na tela, vai aí no QR Code, você que tá assistindo agora, você que vai assistir depois, baixe o teu aplicativo através desse QR Code e você vai ter a oportunidade de ter o melhor aplicativo ou o único de audiobook com jornadas e você vai realmente mergulhar em uma nova espiritualidade. Você vai ter a oportunidade de... Dom Henrique dizia assim, viu, Rafa? A presença de Deus na nossa vida é como você sentar num restaurante e ter um cara tocando piano. Você come, 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 ou seja, você vive, 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 mas o fundo musical sempre é a presença de Deus. Então, você ter o aplicativo peregrino é deixar que o fundo musical da sua vida seja Deus. Você tá lá com o fundo de ouvido, escutando sempre algo que vai alimentar a sua fé, a sua espiritualidade, que sempre vai te colocar para próximo de Deus. Esse QR Code que está na tela, você baixa agora o peregrino, você faz uma assinatura lá, é baratinho, baratinho, baratinho a assinatura e você vai ter a oportunidade de ser assinante desse aplicativo maravilhoso. Eu já tenho, o Rafa já tem e você vai ver aí como vai dar uma guinada na sua espiritualidade, tá bom? Agradeço também ao Café Santa Clara, nosso parceirão aqui no nosso Santo Flow. Vamos lá, pode fazer o café pra gente? Já vai chegar daqui a pouco o Café Santa Clara, já tá passando o vídeo, é o melhor café do Brasil. Nosso patrocinador aqui no Santo Flow Podcast é um café espetacular. Você prefere caputino ou café preto? Café preto. Café preto. Dois cafés pretos sem açúcar, não é, Rafa? Não. Você não vem com esse negócio não, porque eu já falei pra você que quem toma café sem açúcar não é gente. Vocês podem tacar açúcar nesse trem. Ah, pode botar açúcar aí. Faz aí, dê um pro Padre João também, que o Padre João tá quase entrando dentro da parede. Café Santa Clara pra sua mesa, pro seu café da manhã, na hora do jantar, na hora do cafezinho da tarde. O melhor café que há é o Café Santa Clara, tá certo? Vamos lá. Daqui a pouco chega o Café Santa Clara, o pessoal também vai ajudar no Pix também, porque o pessoal é caridoso. É isso aí. E aproveita aí o QR Code, pode deixar na tela, viu, o QR Code do Peregrino um tempinho, pra o pessoal baixar o aplicativo aí e ter o Peregrino também em casa. Agora você foi muito audacioso quando disse que esse livro vai trazer o Segredo dos Anjos. Descubra a essência da profunda comunhão e obediência a Deus. Qual o Segredo dos Anjos? O que é que você trata aqui nesse livro? Diga aí. Bom, nesse livro, esse livro é uma trilogia, ele é o primeiro de uma trilogia. Sim. É o primeiro de uma trilogia. Isso. Beleza. E aqui então, nesse livro especificamente, eu trato sobre os anjos que estão mais próximos do Trono de Deus. Certo, certo. Qual é o segredo deles? O segredo deles é habitar no lugar secreto. Esse lugar secreto nada mais é do que é aquele lugar onde nós podemos encontrar dentro de nós mesmos. Então, nesse livro, a luz dos ensinamentos do Dionísio Areopagita, que foi o primeiro, um padre da igreja do quinto século, que foi o primeiro que sistematizou aquilo que nós chamamos de hierarquia celeste. Certo. Claramente que na teologia dogmática nós entendemos, na angelologia, que a hierarquialização dos anjos não é algo dogmático, estático. Sim. É um modo que ele encontrou com uma linguagem platônica para explicar as diferenças e os modos de relacionamento no céu de como esses anjos se movem. Então, nesse livro especificamente, eu trato dos serafins, querubins e tronos. Quem são eles? Sim. Nós temos muitos livros sobre anjo da guarda, sobre os arcanjos, mas especificamente sobre esses aí. Serafins, querubins e tronos. E tronos. Exatamente. Por que eu quis escrever esse livro? Já desde pequeno, você sabe então que São Rafael é... Rafael, anjo da cura. É, anjo da cura. Tenho sempre um amor muito grande aos anjos. Sim. Sempre me chamou muita atenção essa realidade da comunhão dos santos. Mas, ao mesmo tempo, essa certeza que o invisível é real. Então, olhando hoje, eu quis contribuir. Hoje eu sou mestre em teologia dogmática e estou fazendo doutorado na Gregoriana em Roma. Minha especialização é totalmente diferente. Certo. Porque minha especialização é mistério de Deus, é trindade. Certo. Chegou o café, hein? Vai. Falando em anjo, o cheiro de café aqui dentro. O cheiro de café aqui dentro e você ficar mais animado, né? Café Santa Clara. Pessoal, estão servidos aí em casa? Vocês que estão aí. A gente vai tomar esse café aqui porque a conversa fica muito mais proseada... Fica. Quando tem um cafezinho, não é? A conversa fica muito mais animada quando tem aquele cafezinho. Quem quer café aí que está em casa, hein? Oh, que maravilha. Que coisa boa. Vamos lá. Mas diga aí. Vamos lá. Vamos continuar falando dos anjos. Então, esse livro é um livro introdutório. Certo. Para que você possa conhecer os anjos, quem são, qual é a natureza. E eu tive um cuidado muito grande de me portar como teólogo nesse livro. Certo. De não escrever um livro dizendo o que eu acho, o que eu penso. Então, eu fui me fundamentar naquilo que a igreja pensa. Certo. E foi uma experiência maravilhosa. Porque nesse tempo, além das experiências pessoais que fiz com os anjos, nada de aparição, essas coisas. Sim, sim, sim. Porque a minha espiritualidade é muito no chão, muito vida, né? Muito cotidiano. Eu entendi e descobri no tesouro da igreja, seja nos padres, né? Sim. Você tem aí o Pseudo Dionísio, você tem Gregório Magno, você tem São Boaventura, os medievais. Você tem São Tomás de Aquino. Você tem o próprio, aí os próprios dominicanos que fazem a experiência Santa Catarina de Sena. Enfim, você tem uma história. A tal ponto que, por exemplo, o concílio de Latrão, o quarto concílio de Latrão, vai falar sobre a natureza dos anjos e ele não vai dizer assim, tipo, não vai proclamar um dogma sobre os anjos. Sim. Porque já está implícito que os anjos existem e explícito, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na história inteira da igreja. Quer dizer, não precisa de você proclamar um dogma. Todas as vezes que você proclama um dogma é para poder justificar e ao mesmo tempo chancelar uma fé, a fé, a verdade de fé que se acredita perenemente. Então, é interessante porque a respeito dos anjos, ninguém nunca levantou questão. Olha que maravilha. Na história da igreja. E é isso mesmo. Então, quem são esses primeiros anjos? Então, nós temos, segundo o Pseudionísio, nós temos os serafins, querubins e tronos, que são os que estão mais próximos ao trono de Deus. Depois nós temos as dominações, as virtudes e as potestades, que são os anjos chamados anjos intermédios, ou anjos governadores. E depois você tem, mais abaixo, os mais próximos de nós, que são os principados, os arcanjos e os anjos. Nesse livro eu trato da primeira hierarquia, dos três primeiros. Aí os próximos? Os próximos serão sobre os anjos governadores e os anjos mais próximos. Mas, nesse aqui, eu já faço uma introdução a todos eles. Ah, entendi. Então, vamos lá. Os anjos são criaturas como nós? São criaturas como nós. Como nós? São criaturas de natureza diferente da nossa. Mas são criaturas. São criaturas. Exatamente. Então, os anjos estão nesse mundo? Estão. Sempre estiveram. De que forma? Vamos lá. Quando nós... Aí você tem que pegar essa história, fundamentada na palavra em Gênesis capítulo 1, que diz, no princípio, Deus criou o céu e a terra. Sim. Essa realidade do céu, as coisas primeiras, de cima e a terra de baixo. Sim. E aí depois você tem aquilo que nós, todos os domingos, professamos. Certo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. De todas as coisas visíveis e invisíveis. Quer dizer, Deus ao criar, quem é Deus? Deus, para nós católicos, cristãos, Deus é trindade. Se você perguntasse para um padre da igreja, por exemplo, como São Basílio, perguntasse para ele quem é Deus, ele diria para você que Deus é uma família. Sim. Se você perguntasse para Irineu de Lyon quem é Deus, ele diria para você que Deus é um amor tão grande que se encarnou. Sim. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é essa trindade santa, são pessoas distintas que se amam infinitamente, um amor eterno entre eles, a tal ponto, quem ama quer comunicar esse amor, transborda para fora de si. Sim. Aquilo que os teólogos do século XX passado chamavam de quenosis trindade, quer dizer, o esvaziamento de Deus, de Deus que vai para fora de si para criar alguém diferente de si mesmo. Sim. O que faz o Deus cristão ser tão grande, é que ele, em si mesmo, sim, ele se basta, mas ele não quer se bastar. Deus quer que todos possam participar dessa vida divina. Sim. Então, a criação é o primeiro gesto de salvação de um Deus que sai fora de si. Ao criar, então, ele cria a realidade invisível, coisas que não se veem, e a realidade visível que é a nossa. Mas somente na realidade, nessas duas realidades, na realidade invisível você vai ter os anjos, e na realidade visível você vai ter os homens, que possuem o quê? Intelecto, vontade, liberdade, podem possuir escolhas, eles podem escolher servir a Deus ou não em livre-arbítrio. Então, eu gosto demais das catequeses de São João Paulo II, porque quando São João Paulo II, ele usa, faz referência aos anjos, ele é profundamente tomista, o grande doutor angélico em São Tomás de Aquino, onde ele vai dizer para nós que nós somos criados à imagem semelhante de Deus. Deus, os anjos são criados à imagem do Deus invisível. Olha que lindo. Então, Deus é espírito, Jesus fala isso, nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. O anjo, ele é uma imagem perfeita, filho de Deus como nós. E aqui eu gostaria de fazer algum adendo aqui, quem nunca já escutou, por exemplo, alguém dizendo, os anjos sentem uma certa inveja, os anjos estão aqui para nos servir, os anjos eles, escute, primeira coisa, para qual câmera, para essa aqui, né? É, para lá, pode olhar para aquela lá, para aquela lá. Tu está achando que você é quem? Não, não dá aquela dali, Rafa. Tá bom, tu está achando que você é quem, né? Eu fico pensando no meu anjo, mas você está achando que você é quem? É, é verdade. Porque, tipo assim, às vezes nós temos a ideia, até mesmo no ojo da guarda, como um funcionário. Como um funcionário, como serviçal. Serviçal, ele está aqui para servir, está aqui para cuidar de mim? Não! Ele vem do Senhor, a tal ponto que quando eu rezo, a oração que mamãe me ensinou, a oração que a igreja, uma oração tão simples de criança, que a gente sendo para as crianças é o quê? Santo anjo do Senhor. É santo anjo do Senhor, não é teu. Já vai aprendendo aí. É. Ele é de Deus, ele vem do trono da graça, ele vive a sua vida, consome totalmente a Deus. E aí diz, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, é o meu guarda, se a ti me confiou a piedade divina, quer dizer, ele está aqui por misericórdia. É. Então, muito mais do que pensar que o meu anjo da guarda, ele é um funcionário, o alguém que tem que me servir ao todo tempo, o anjo, na verdade, ele é um enviado do céu, para me lembrar de onde eu vim. Um dia eu vou morar lá. Então, do mesmo modo que eu estou aqui na terra, passando por todos os perrengues da vida, passando por todas as coisas que eu posso passar. Gente, o anjo está aqui, porque Deus assim o quis, para me lembrar, todos os dias, que eu preciso, que eu tenho uma companhia de passagem. Na verdade, o anjo está aqui para me levar de volta para casa. Olha daí. Agora, cada um de nós tem um anjo da guarda. A gente pode rezar ao nosso anjo da guarda, Rafa? Pode rezar, pode conversar, tem que ter relacionamento com ele. Tem que ter? É bom. Mas o pessoal não vai chamar a pessoa de doido, não? Ficar falando com o anjo assim? Pode mesmo isso? Fala aí para nós. Pode, por exemplo. Você pode. Aí entra a realidade da comunhão dos santos. Isso. A teologia da comunhão dos santos. E a teologia da comunhão dos santos nada mais é do que aquilo que nós falamos sobre é a dimensão do corpo de Cristo, da Eclésia, dessa realidade visível. Para a gente poder entender melhor essa realidade dos anjos, eu gosto de fazer uma analogia. Me permita. Por exemplo. Claro. Quando... Eu gosto muito de uma interpretação a respeito do bom pastor que São Gregório Magno faz. Quando ele diz o seguinte. Um pastor tinha cem ovelhas. Olha que lindo. E ele perdeu uma ovelha sem perdeu. Essa ovelha é Adão. As 99 são os anjos. Sim. Ah, tá. O pastor sai do seu redio deixando as 99 ovelhas. E vai atrás daquela que se perdeu, que é Adão. Atrás dos seus ombros. Aquela cruz que Jesus carrega nos seus ombros, na verdade sou eu. E ele traz cantando. Feliz porque encontrou aquela ovelha perdida. Aí você tem já, Gregório, ele linca esse texto com outro texto de Jesus, quando Jesus fala sobre conversão. Quando Jesus diz. Há mais alegria no céu por um só pecador que se converte entre os anjos. Olha isso. Do que 99 justos que não precisam de conversão. Eu te pergunto. Quem não precisa de conversão é anjo. Uhum. É lindo isso. É verdade. Então, na verdade, Adão se perde e Deus se encarna. E quando ele se encarna. Agora presta atenção. Nós estamos de... Você está de frente pra mim. Vamos supor aqui, gente, eu vou fazer um gesto muito louco aqui. Você, vamos supor, é Deus, eu sou Adão e aqui comigo tem todos os anjos. Amém? Todos voltados, orientados para adorar. E adoração nada mais é do que relacionamento. Sim. Para ter um relacionamento profundo com Deus. Em um determinado momento, Adão vira as costas para Deus. Uhum. E vai embora. Mas Deus não virou as costas para ele. Deus está de frente para ele o tempo todo. Essa é a realidade da salvação linda. Mas, podemos pensar. Os anjos ainda estão aqui. Adão virou as costas. Deus não virou para ele. Mas, de alguma forma, os anjos estão voltados para Deus. Mas é aí que acontece a coisa linda. Na noite de Natal. Quando o verbo de Deus nasce. Que já tinha encarnado no vento da Virgem Maria. Todos os anjos que estão voltados para cá. Você volta para cá. Uhum. E vem cantar. Aquilo que cantava no céu, canta na terra, dizendo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alto dos céus. E paz aqui na terra, os homens, por ele amados. Porque é amado. Porque Deus veio te buscar. Então, falar de anjo é falar de salvação. É falar de céu. É falar de escatologia. Sim. Mas, falar de anjo é falar de uma realidade real. Que eu posso quase tocar. Porque eu sou aquilo que Tomás de Aquino nos ensina também. A respeito, pegando aí uma visão aristotélica. Eu sou misturado. Eu sou matéria e ao mesmo tempo essência. Alma. E é muito lindo isso porque os anjos são puros, espíritos puros. E eles não possuem acessibilidade. Por isso que são invisíveis. Eu não consigo ver. Mas, cara, você um dia vai viver, vai pisar naquele lugar onde os anjos estão. Isso é lindo. Pensar no anjo da guarda é simplesmente entender. Que o anjo da guarda, ele veio aqui para me lembrar que eu não sou daqui. Que maravilha. Eu estou impressionado. Eu não sei se esse livro é meu. Eu não sei porque está com outro nome aqui. Você já deu lá para o Diácono, não? Na verdade, esse livro está rasurado. Não. Mas você já deu o do Diácono, não? Já, já. O teu está guardado. Tá. Qualquer coisa eu pego em São Paulo, se não for esse. Não tem problema. Gente, olha só. Não tem problema, não. Mas eu vou lhe dar dois livros daqui a pouco, tá? Não, mas tem problema. Eu não guardo o rancor de ninguém. Ah, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, sabe por quê? Esse livro. Diz, pode falar, fala. Eu tinha preparado o livro dele certinho e coloquei na bolsa. Ontem teve o Cerco de Jericó com o Padre. Sim, sim, sim. Fui para o cerco e deixei a coisa lá. Falei, caraca, agora vai ter que pegar o outro livro. Agora, é uma realidade pouco falada na igreja a realidade dos anjos? Ou não? Hoje tem mais, né? Mas, porque você fala, quando fala de anjos, você fala, a São Miguel, o São Rafael, o São Gabriel, o Anjo da Guarda. Mas é uma realidade que nem todo mundo mergulha nessa ótica, né? Bom, eu tenho a honra de ter o prefácio de Dom Orani Tempeça. Dom Orani, sim, sim, sim. E Dom Orani, quando ele escreveu o prefácio, a um determinado momento ele diz isso. Sim. Que esse livro vai ajudar você a poder se aprofundar sobre um tema que é pouco falado. Sabe por que eu quis escrever esse livro no fundo, no fundo, no fundo? Primeiro, para poder trazer essa experiência. Segundo, porque eu estou cansado e eu peço desculpa aqui para quem gosta dessas coisas. Sim, 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 sim. Eu tenho mensagem com libertação, fica de boa, viu? Sim. Mas se fala mais de demônios do que de anjos. É verdade. Você encontra tratados e tratados enormes de demonologia, você vai encontrar coisas de cura e libertação. Que isso também é bom. Claro que é. Claro que é. Só que nós temos uma tendência, Guto, a olhar sempre para o negativo das coisas. Para o negativo. O ser humano já tem essa inclinação. É o pecado original. É olhar sempre o negativo. Então, assim, muitas vezes dá muito valor a um anjo caído, que é Lúcifer e seus anjos, né? Aquele que não obedeceu e esquece que a maioria ficou. Eu, até no prólogo do livro, escrevo um trechinho dizendo assim, olha, eu posso garantir para você que depois de ter estudado muito, de ter lido na doutrina da igreja, aquilo que a igreja tem para nós é uma boa notícia. Sim. Existem mais anjos do que demônios. Do que demônios. E é interessante porque Santo Isidoro de Sevilha, o próprio Tomás de Aquino, eles vão nos ensinar o seguinte, que interpretando o texto do Apocalipse 12, que diz que o dragão arrastou uma terça parte das estrelas do céu, que são os anjos, com ele. Cara, uma terça parte é um contra dois. Contra dois. Então, você na guerra, você na vida, você, né, o pessoal agora está fazendo com a Lula de São Miguel, também estou fazendo também, nós estamos num tempo de batalha. Gente, na guerra, contra Satanás, você tem dois anjos contra um demônio. Dois para um. Dois para um. Estamos na maioria, a gente ganha. Agora, você inventou de começar a pensar em escrever de anjo, por quê? Porque Rafael visitou você lá no hospital quando você nasceu? Não me faço esquecer. Ou outra coisa aconteceu mais forte do que isso? Foi na pandemia. Tá. Eu comecei a olhar esse tempo de pandemia, e nós ficamos impossibilitados de ir à missa, de nos abraçar no Natal, né? E eu comecei a perceber, se mover, não somente no Brasil, mas no mundo. Todas as vezes, se você for pegar a história da igreja, em momentos de crises, mas até já no Antigo Testamento, você tem, por exemplo, as aparições de São Miguel Arcângelo no Monte Gargano, no ano 390, em um tempo em que o Império Bizantino estava sendo ameaçado, e se corria o risco de cair todo o Império. Então aparece Miguel para demonstrar a proteção da igreja. Você tem, mais ou menos aí no século VII, mais ou menos, em Córdoba, na Espanha, quando acontece um problema muito sério de peste, estão morrendo muita gente, o arcanjo Rafael aparece para um bispo. Tem uma aparição do arcanjo Rafael ali. Então, em tempos pontuais, específicos da história da humanidade, sempre teve alguma devoção dos anjos. E não sei se você tem conseguido fazer essa leitura. Eu tenho. Nesse tempo de pandemia, o que tem gente na internet rezando, é com a Reza de São Miguel, e tem tanta gente que faz isso, nós conhecemos, são nossos amigos. Então eu percebi, esse é o tempo dos anjos. Por quê? Nós não podíamos ir, isso ficou muito claro para mim, quando eu comecei a escrever. Eu não poderia ir na missa pessoalmente, participar da missa online. Às vezes me deparei de frente da igreja, com a porta fechada, rezando do lado de fora, dizendo para Jesus que eu estava com saudade dele. Mas, lendo uma vez, meditando, fazendo uma lexo divina, sobre o sonho de Jacó, quando ele foge de seu irmão, está no deserto do Padam Aram, e ele coloca a cabeça numa pedra, ele tem um sonho, ele vê uma escada que desce. E ele vê anjos subindo e descendo. Aquilo ficou muito claro para mim, que nesse tempo de pandemia, nós não podemos ir até Deus, para visitá-lo, de alguma forma. Mas ele estendeu a sua escada, até a batente da porta da gente. Então os anjos nada mais são, de novo, do que a lembrança de que eu não sou daqui. Me tiraram a missa, a pandemia me fez ficar em casa, perdi pessoas, morreram tantas pessoas do meu lado, vi amigos indo embora, meu irmão morreu, morreu muita gente, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e Deus está dizendo aqui, calma cara. Calma, vocês não são daí. Os anjos estão aqui para ensinar a gente isso. Então eu comecei a escrever esse livro. Por exemplo, quando eu falo, eu falo Serafias, querubins e tronos, se eu pudesse falar para você qual que é a minha intenção na trilogia, é dizer que os nove coros dos anjos, na verdade, são a síntese, nós somos a síntese da adoração no céu. Entendi. Nós somos diferentes, então eu posso ser abrasado por Deus, eu posso viver essa experiência comunitária da adoração. Por exemplo, os Serafins são aqueles anjos que estão diante da presença de Deus, que queimam, a palavra Serafim significa Serafe, que significa abrasadores. Claro que é uma analogia desse fogo, Deus é um fogo, eu gosto de Camões que fala, o amor é fogo que arde e não se vê. Exatamente, Deus é amor. É um fogo que queima igual a sarsa ardente de Moisés, mas não se consome. E eles são abrasados, são impregnados desse amor. Os querubins, por sua vez, são anjos, e aí nós temos no Antigo Testamento, quando Deus pede para Israel construir a arca, de colocar dois querubins na tampa do propiciatório da arca. Interessante dos querubins é que eles não podem olhar um para o outro, o rosto dos querubins estão voltados para dentro da arca. Para dentro da arca. E quando a presença de Deus vinha, se aproximava e se manifestava no meio dos querubins. E quando Jesus diz, onde dois ou três estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Na verdade, aquilo que a doutrina ensina a respeito dos querubins nada mais é do que a experiência comunitária da adoração do relacionamento. por exemplo, nós temos o querubicum. O querubicum é um cântico da igreja oriental, sobretudo da igreja bizantina, é um cântico do rito bizantino, que tem essa ideia. A assembleia, o povo de Deus, nós que estamos sentados ali, nós somos como se fossem os querubins. Representamos os querubins diante de Deus, porque ele está no nosso meio. a tal ponto que tem toda uma polêmica, que eu não vou entrar agora nessa questão teológica, mas quando os nossos bispos e também os intérpretes do Vaticano II traduziram o nosso missal, para quem não sabe, o Brasil tem uma liturgia própria, praticamente, o Brasil, as línguas lusófonas, quando o padre fala o senhor esteja convosco, nós respondemos, ele está no meio de nós. Esse está no meio de nós é as anáforas eucarísticas, a resposta, na verdade, é com ele e o seu espírito. Então, onde que eles se basearam de dizer que Deus está no nosso meio? No querubico. Porque a assembleia que canta o cântico, a assembleia que celebra tem Deus no meio. O senhor está no altar, mas ele também é aqui. Aqui. Isso é lindo, porque o mesmo Deus, que é a minha meta, caminha comigo nessa vida. Nossa, isso é espetacular. Pai, nós vamos voar aqui, eu acho que vou criar uma Zaza. Olha, eu tenho assim, eu não posso dizer que tenho uma proximidade com esse assunto, mas uma experiência, porque a nossa comunidade, que nós passamos dez anos de comunidade de vida, se chamava Quem Como Deus? Maravilha. que nasceu que nasceu de uma experiência que eu tive, eu estava no quarto e tudo, e eu senti como um abraço, assim, sabe, como se fosse São Miguel, abraçando e tal, e nasceu uma música que até hoje a gente canta em todo canto, de São Miguel e tal, e foi daquela música que é uma música que para mim me ajuda muito quando eu canto, que é a música sobre São Miguel, e eu nunca tinha sentido uma coisa daquela, eu acho que eu comecei a entender que tinha anjo, e ali de uma forma, eu nem estava rezando a São Miguel, e na hora que eu fechei os olhos, é como se tivesse sentido ali, olha, São Miguel e tal, pegue um caderno, pegue uma caneta e dali eu escrevi uma música ditada literalmente, não é, não sei se é para o São Miguel, mas alguma coisa me impulsionou para isso, canta um pouquinho para nós ver, eita rapaz, agora acabou, canta, canta, a música é assim, guardião de minha alma, príncipe da milícia do céu, cuida de mim São Miguel, ensina-me São Miguel, a usar a usar só o que é do bem o que é de Deus, esquecer o que é do mundo e gritar quem como Deus, aí vai dizer quando a dor em mim doer, vem me socorrer, e o refrão vai dizer quem como Deus, quem é mais que Deus, quem poderá nos separar de Deus, leva-me a Deus, ó amigo meu, quem como Deus, eu sou de Deus, e assim vai, e essa música foi naquele dia, nem entendo até hoje porque que isso aconteceu, mas eu não sei se eu era casado, porque eu lembro que foi no quarto da casa da minha mãe, eu nem lembro, eu era casado, eu não era casado, porque foi no quarto da casa da minha mãe, eu estava chorando por algum motivo, e você falando aí eu lembrei, não é, dessa música que eu fiz ou com São Miguel ou para São Miguel, mas foi numa experiência, e é uma das músicas que onde a gente canta as pessoas sentem a presença, não é amor, não é filho, é uma coisa impressionante, quando começa a cantar assim, guardião de minha alma, é como as pessoas se sentissem abraçadas, então é essa mística que eu experimentei. não gente, escuta, a gente precisa de fazer essa música bombar no Brasil. Um dia o nosso senhor vai ajudar. Vocês estão escutando? Essa música é muito profunda, muito linda. Olha, tem ela gravada, quem quiser depois, tem no YouTube lá, quem como Deus, tem uma gravação que ficou muito sofisticada, que não é como eu e Zulene... Grava de novo? É, isso, não é como eu e Zulene viajam para pregar e cantar, o padre conhece a gente, não é padre? É a voz e o violão, a gente vai gravar ela, a voz e o violão, aí sim, para o pessoal, mas já dá para rezar. É lógico. A gravação lá dá para rezar, a Zulene canta comigo, que é uma das fortes, mais fortes, quando diz assim, quando a dor em mim doer, vem me socorrer, São Miguel, cuida de mim. e assim vai. Depois o pessoal vai escutar, depois você também vai escutar, mas daí é que veio para mim essa presença. E uma coisa que interessante, Rafa, porque para mim eu me identifiquei muito com você também, é que o pessoal chegava e dizia assim, comunidade, quem como Deus, esse guto deve ser daqueles que botam capeta para correr. porque o cabo tem o nome de São Miguel na comunidade, bicho. Aí o pessoal esperava que eu chegasse na comunidade gritando para os capetas ir embora, sabe? Porque tem muita coisa boa também nisso daí, é o jeito do pessoal ficar levantando cruz, vai capeta, sai daqui, bota a mão na cabeça e tal. E quando eu chegava, eu, libertações aconteciam, graça acontecia, mas eu nunca fui desses que preguei dessa forma. E um dia uma pessoa me perguntou, eu pensei que você era desses que gritavam para o capeta correr. Aí eu disse, São Miguel não venceu o inimigo com grito, esturros e barulho, foi pelo reconhecimento da grandeza de Deus. Exato. Quem é como Deus? Espera aí. Quem é como Deus? Então você chegar num lugar para pregar, eu tenho muito isso quando eu desço no aeroporto, quando eu desço na escada, eu tenho muito... Porque a gente ser humano é fogo, a gente chega num canto e as coisas vão acontecendo e o cara vai pensando às vezes, a gente cai na tentação, não tem jeito. Um dia vem aquele insight, mas rapaz, o pessoal está gostando a gente pregar, a gente é tudo livre. Eu sempre vou no meu coração, tudo é teu e nada é nosso, tudo é teu e nada é nosso, tudo é teu e nada é nosso. Eu tenho essa ejaculatória quando eu desço no avião, quando eu chego, quando termino a pregação, por exemplo, porque o pessoal vem, tudo é teu e nada é nosso. Para quê? Para que tenha sempre isso que São Miguel reconheceu. ninguém é maior do que Deus. E isso para mim é muito forte, essa presença de São Miguel para mim é muito forte. Mas está bom, já falei demais. Já estamos uma hora e quarenta minutos conversando. Mas escute. Olha só, uma hora e meia, uma hora e meia. O padre acordou agora quando eu cantei São Miguel. Gente, quando a gente vai falar de São Miguel. Estou impressionado, trezentos e cinquenta pessoas assistindo a gente aqui e não para, não desce, o pessoal está gostando da conversa. Que bom. Bom demais, vamos lá. Mas diz aí, vai, o que você ia falar. Tem damasco aqui, eu não gosto disso não, isso aqui parece plástico. Mas como? É bom, é bom esse trem, é bom. Mas não. Mas pode continuar. Gente, bom, eu falava dos querubins, eu falei dos tronos. Quem são os tronos? O pessoal colocou aqui, ele venceu com a sua humildade. Com a sua humildade. Legal. É isso mesmo. Diga, Rafa, tem os tronos? Os tronos, eles são os anjos que são habitados por Deus. Então, os serafins estão na presença, os querubins têm Deus no meio, mas os tronos, eu amo os tronos. A tal ponto que os tronos são chamados de anjos da vida. Por quê? Porque eles são, nas imagens antigas, bizantinas, você tem, na Catedral de Firenze, por exemplo, a representação dos tronos, tronos com o lampião na mão. Por que o lampião? Porque a luz queima dentro deles, como um lampião. Eles carregam isso. E nós somos inabitados por Deus. Mas vamos falar de São Miguel. É que São Miguel gosta, é a tempo dele. Nós estamos falando de quaresma. Eu tenho tido uma preocupação de poder assim, se você não conhece, você não vai conseguir ter relacionamento, já dizia Santo Agostinho. Então você precisa conhecer com quem você batalha, com quem você está na guerra. Quem é Miguel? Miguel não é um nome. Miguel é um brado. É um brado, isso. Miguel é um grito. E eu tenho uma frase que um dia escrevi, e para mim define muito na minha vida quem são os anjos, quem é Miguel. Miguel é um grito, é um brado de um ser que defendeu o amor da sua vida. Boa. O que significa isso? São Miguel Arcanjo, ele tem uma especificidade interessante. A gente, quando olha para a imagem de São Miguel, a gente vê ele vestido como soldado romano. Sim. Porque é da guerra, porque é isso, porque é aquilo. Mas tem algo muito mais profundo que isso. E se você for olhar, por exemplo, quando o apóstolo Paulo nos ensina, a gente, quem nunca se desculpe de oração, vamos rezar aí a armadura de Deus. Portanto, irmãos, revestimos a armadura de Deus para que possa existir no dia mau. Então, tomar aí, portanto, o capacete da salvação. Você olha para Miguel, as imagens antigas de Miguel, sobretudo a imagem do Gargano, que é uma das mais antigas, Miguel está com o capacete mesmo romano com guerra. Mas escute, a armadura que Miguel usa é sinal para a minha vida. porque não adianta nada eu ir para a guerra se eu não sou justo. Portanto, coloca a coraça da justiça, capacete da salvação, na minha cabeça eu não entendo que eu sou salvo. A espada do Espírito que é a palavra de Deus. Então, ele tem a espada, é com a palavra que ele vence, é com o escudo, com a cruz que ele vence. Miguel me ensina algo muito profundo. Ele vence no céu prostrado. O modo como nós vencemos, o modo como nós guerreamos, é como ele fez. Gritando o tempo inteiro, como você disse, quem como Deus é justamente tem referência ao cântico de Ana, mãe de Samuel, que diz, não há outro como tu lá em cima no céu e nem outro como você aqui na terra. Não há outra rocha a quem devemos ter. Quer dizer, cara, no final das contas, quem como Deus é a síntese da adoração do céu e da terra. É dizer o tempo todo, como você disse, tudo é teu e nada é meu. No fundo, no fundo, por exemplo, até quando a visão de Isaías que vê os anjos cantando, os serafins cantando santo, 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 é um modo de dizer o tempo inteiro eu te amo. Quando você diz eu te amo para tua esposa, nessa palavra pequena, você está dizendo para ela em algum modo assim, eu sou todo teu. eu amo você. Você é minha e eu sou teu. É isso, a adoração é isso, cara. Adoração é um relacionamento eterno. Então, Miguel, ele nos auxilia nessa quaresma, nesse tempo, nós estamos adorando a Deus, mas aqui que está o segredo da comunhão dos santos que eu aprendi. E quando eu aprendi isso, quando eu descobri isso, até o meu objetivo de rezar, mudou. Nós não devemos rezar para os santos e nem para os anjos e nem para a Nossa Senhora. mas nós rezamos com os santos. Porque comunhão nada mais é do que eu ser eu mesmo em unidade com você. Então, se eu rezo com os anjos, se eu adoro com os santos e se eu tenho uma mãe que intercede para mim, mas eu estou com ela, cara, ninguém te segura. Verdade. Ninguém te segura. Agora, Rafa, o demônio é tão astuto que você chega no supermercado, chega no shopping, no lugar, no aeroporto, tem aquela revistinha de superstição, de horóscopo, astrologia, e põe lá oração dos 17 arcanjos, oração dos 20 querubins, e o demônio é tão astuto que ele transforma ali a presença dos anjos como uma superstição, como algo ligado à astrologia, ao horóscopo. Isso confunde muito a cabeça de quem não tem muito uma fé mais, como é que eu posso dizer, um conhecimento maior da fé, não é, Rafa? é isso aí. E isso é algo, o trabalho que você está fazendo é tentar, isso acaba desconstruindo o que as pessoas criam, que os anjos são, tipo assim, estrala dedo de astrologia, de, ah, vamos lá, vou fazer isso para atrair 10 querubins, para atrair 17 arcanjos, mas aquelas revistinhas atrapalham um pouco a fé do povo, não é, Rafa? Muito, se você for na internet hoje para poder saber sobre anjo, tem gente que tem nome do anjo, o anjo, o anjo que, você sabe o nome do seu anjo, você vai no dia que você nasceu, o ano que você nasceu, faz as contas, é nome tal. Ah, meu Deus. Gente, escute uma coisa a respeito dos anjos, do anjo da guarda. O anjo da guarda, ele é teu, só teu. O teu anjo da guarda nunca foi anjo da guarda de alguém. Não é aposentado de quem morreu, não. Não. Deus, finalmente, Deus, ele nos dá um companheiro, e assim, aquilo que, eu acho lindo que Santo Hidalgo guarda de Bigham, a doutora da igreja, diz a respeito dos anjos. Ela diz assim, a partir do momento em que Deus confiou você, por exemplo, a proteção de um anjo, ele fez com que anjos e homens se tornassem uma família. Então, presta atenção, o anjo da guarda, ele faz uma experiência de quênosis. Muito, muito, assim, ela nos luz do que Jesus fez, mas ele imita Jesus nesse descer. Ele deixa a sua glória pra ficar 24 horas aqui o tempo todo comigo. Rafael, o anjo da guarda, ele tá aqui comigo? Tá. E às vezes as pessoas perguntam pra mim, e quando eu tô em pecado, o anjo da guarda fica comigo? Fica. Meu Deus do céu, mas o pecado me afasta de Deus. Te afasta de Deus, não afasta Deus de você. Cara, a gente quando começa a entender esse amor e ele recebeu essa missão de ficar o tempo todo, ele esvazia-se, ele vive essa experiência do esvazinhamento. Então, assim, o anjo da guarda, ele é único. Quando São Boaventura conta pra nós, a interpretação de Boaventura no capítulo 12, né, de Apocalipse, quando ele fala, é um texto sobre o Serafim, né, as asas do Serafim, ele vai falar um pouco sobre a queda de Lúcifer, São Boaventura conta isso, ele fala que Lúcifer, aquilo que a gente já sabe, que Lúcifer era o maioral, tudo mais, não quis obedecer a Deus, porque Deus deveria se encarnar. Então, ele já odeia o ser humano por isso, não é por causa somente, ele não está odiando somente a segunda pessoa da trindade, mas a natureza que a segunda pessoa da trindade vai assumir, que somos nós, por isso que ele corrompe Adão e Eva, já no início. Sim. Ora, quando nós vemos essa batalha que aconteceu no céu, é por causa de uma mulher que está pra dar a luz, uma criança. por isso a igreja contra o aborto. Sim, sim. E ele está querendo levar essa criança embora, enfim. O que acontece é que Miguel vai lutar por causa de um neném que está pra nascer, cara. A batalha que acontece no Apocalipse é uma batalha por causa de um bebê homem que está pra nascer. Sim. Vai ser rei, é filho de Deus, tudo bem, mas é um bebê, tem carne, igual eu e você. O que significa isso? significa o amor que Miguel e os anjos fiéis a Deus tem por nós. Verdade. Então, a um determinado momento Boaventura diz assim que quando os anjos permaneceram fiéis seguindo Miguel, Deus revelou no interior da essência deles que um dia eles iriam cuidar de alguém. Então, depois de Deus, depois da onisciência de Deus, quem mais esperou o seu nascimento foi ter um anjo da guarda. Um anjo da guarda. E agora você imagina no meio dos anjos Deus falando assim, vem aqui, imagina aqui, o anjo subir nas escadarias do céu, eu imagino na Jerusalém celeste assim. Tipo, meu Deus, ele me chamou, o que eu fiz? Meu filho, nasceu o Guto. Não, foi concebido o Guto no vento de sua mãe. Eu quero que você desça, cuide dele, conduza-o no caminho, ele um dia será batizado, leve ele no caminho da graça e traga ele de volta. Eu quero que vocês caminhem juntos a vida inteira e traga ele de volta. Isso é lindo demais. Tomara que um dia você escreva um livro só sobre o anjo da guarda. Eu vou fazer isso. Isso vai ajudar muito, pessoal, também. Tá? Pessoal, quem quiser comprar esse livro, quem não tem ainda, quem está assistindo aí, vai lá, procura, procura o quê? Você pode encontrar esse livro na livraria Loyola. Certo. Precisa colocar O Segredo dos Anjos. Escreve aí, Rafael Brito, O Segredo dos Anjos. Eles entregam para o Brasil todo? Para o Brasil todo. Beleza. Livraria Loyola. Tá. Aliança não vende direto, vende só lá. Aliança de Misericórdia também vende. Na loja deles? Na loja de Misericórdia. Isso. Beleza. www.misericórdia.com.br O pessoal está perguntando quanto custa o livro. 100 mil reais. O livro custa 45 reais. 45 reais. 45 reais. Olha só, que coisa linda. Pessoal, você que está aí acompanhando a gente, eu queria lembrar para você que você pode sair daqui também, não é um anjo da guarda, mas é algo que pode acompanhar muito, que é o aplicativo O Peregrino, que eu vou colocar até aqui na tela, que vai acompanhar o Rafa também hoje, já me acompanha, é um aplicativo maravilhoso que está aí o QR Code na tela, vai aí embaixo do teu aplicativo O Peregrino, para que você possa ter, eu fico aqui imaginando o quanto isso pode fazer na vida de tanta gente. Eu olho aqui, eu disse, mas como é que conseguiram colocar tantos livros em formato de audiobook em um aplicativo? Não é não? São feras. São feras. Aqui, Diário de Santa Faustina, Carta de Santo Inácio de Antioquia, perguntas e respostas, aí você, por exemplo, eu vou colocar aqui, só para você ter uma ideia, aí você que está aqui, imitação de Cristo, está aqui, vamos lá, imitação de Cristo, iniciar, vamos lá, vamos iniciar aqui, a imitação de Cristo. A imitação de Cristo e do desprezo de todas as vaidades do mundo. A imitação de Cristo todinha aqui, Rafa, você tem ideia do que é isso? Não, é a voz do homem, né? Não, a voz do homem, é mais bonita que a nossa. Pronto, da imitação de Cristo e do desprezo. Pronto, aqui você... Põe esse João Clímaco. João o quê? São João Clímaco. Vou procurar aqui agora. A escada de quê? Como é que chama? A escada do paraíso. A escada do paraíso, vamos lá, tem Santa Mônica e tal. É um vermelhinho. É um vermelhinho? Deixa eu procurar a escada aqui. Cartas seletas, a escada do paraíso. Vamos colocar aqui. Aqui, a escada do paraíso. Aqui já vai começar. Olha, a escada do paraíso. Olha, olha. A escada de São João Clímaco. Agora, São João Clímaco, escada do paraíso, do desapego. Segundo degrau, do desapego. Pronto. O homem que verdadeiramente ama o Senhor e é vigoroso e dirigente. Mas isso aqui é bom demais. Está aí, baixa o teu aplicativo Peregrino hoje aí. O Rafa já ganhou o dele hoje, eu também já tenho o meu. Vocês que lutem comigo. Vocês que lutem. Consumir aqui tudo. Consumir tudo. E você vai nesse QR Code aí, já baixa o aplicativo. É um valor mais barato do que um sanduíche. Está certo? Isso aí. E eu queria pedir também, se você puder agora, já no final do nosso podcast, se você puder fazer alguma doação em Pix para nos ajudar com os próximos convidados, próxima quinta-feira vai estar conosco aqui o Diácono Romulo Canuto. Eita. Olha que maravilha. Vai ser um podcast muito especial. O Diácono Romulo Canuto vai estar aqui com a gente. Ele que é da Canção Nova, Diácono Permanente, da Canção Nova. Que maravilha. Aí você vai... Porque a gente, assim, a gente traz o povo, mas a gente precisa pagar, passar. O Rafa não, o Rafa não. O Geraldinho vem por as custas dele, né? Mas, assim, a gente sempre traz um convidado de qualquer lugar do Brasil. O Padre Patrick veio do Pará. 20 horas para chegar aqui. 20 horas. Para chegar aqui, passar 24 horas e voltar mais 20 horas. Foi, ele veio. O Padre Patrick foi macro. Veio de ônibus. Veio de avião. Passou em Minas Gerais desde 12 horas. Tá bom? E você que está aí, faz aí a tua doação no Pix para ajudar a gente a trazer mais convidados para cá. Porque não é brincadeira. A gente está preparando direto de São Paulo um Santo Flow especial. Tá certo? A gente está aqui em nome do Peregrino e do Café Santa Clara, que são os nossos patrocinadores. Tá bom? E o link do Peregrino está aí nos comentários. É só clicar e já vai para lá. É isso? Já vai para lá. Janailson. Já vai para lá com esse link do Peregrino quando clica? Show. Top esse Janailson. Isso é bom demais. Deixa nos comentários o que você achou a conversa aqui com o Rafa. Desculpa se a minha posição está meio assim descansada porque eu estou com um problemazinho de hernia do disco. Está certo? Por isso que eu estou assim meio feio aqui. Minha posição está parecendo um sei lá. Eu estou de rosto está parecendo uma ameixa. Está perdoado. O Rafa está mais alto do que eu. Tua cadeira também está mais alta do que a mim. Está mais alta. O que vocês acharam? Coloca aí nos comentários. O que vocês acharam aí? Faz aí as últimas perguntas que eu posso fazer aqui para o Rafa. Interage conosco aqui. Eu estou olhando aqui agora o chat. Diga de onde você está escutando também, vendo a nossa entrevista. E eu quero ver o que vocês acharam aí. Coloca nos comentários que testemunho emocionante. já colocaram aqui. Rafa, enquanto o pessoal vai falando aqui eu quero agradecer de coração a sua presença aqui. Quero agradecer mais ainda a nosso senhor porque eu sei que foi a primeira de muitas vezes que a gente vai se encontrar. Nosso senhor com certeza preparou esse dia só para o início de uma jornada. E muito obrigado. O que é que você achou? Se sentiu bem? Se sentiu tranquilo? O que é que você está achando aqui do Juazeiro? Já veio várias vezes, eu acho. Já veio várias vezes por causa da Aliança de Misericórdia. E obrigado mesmo pela sua participação. Que alegria. Obrigado pela acolhida. Fiquei com muita vontade. Tanto que eu comi todos os damascos. Estava quase comendo damascos. Como mesmo? Porque eu não gosto de não. Tenho gosto de plástico. Dá aqui seu damasco para mim. Vamos aí, vai. E eu estou feliz demais porque está aqui para poder falar dos anjos e também para partilhar a vida. Sim, sim. Mais do que isso é porque Deus me deu a graça de ter um novo amigo. Que maravilha. É isso aí. O pessoal está colocando aqui. Maravilhoso, sensacional. Rafa, presente de Deus. Santo Amaro, Barreiras Bahia, Rio de Janeiro, Juiz de Fora. Quem somos nós para entender os mistérios de Deus? Colocaram aqui. Foi a melhor noite. Escutar o Rafa falar é uma bênção. Lager do Pernambuco, Nota Mil, Noite Abençoada, pessoal de Vitória, Pernambuco, Ouro Preto, Minas Gerais, Cajuru, São Paulo. Já quero esse livro. E Delânia vai ficar querendo. Porque ela foi missionária da nossa comunidade. Vai ficar querendo. Ela botou Já quero esse livro. Eu não ganhei, minha filha. Imagine você. Mas eu vou ganhar. Eu tenho certeza que eu vou chegar a esse patamar. Vai ganhar, vai ganhar. Pergunta final. Uma pergunta bem de leve. Como é ser missionário casado? Eita, bexiga. Botaram para lascar. É porque o povo gosta mesmo é de ver a nossa caveira. Ser missionário casado é renúncia. É renúncia. Imagina, estou há 12 dias. Minha esposa ficou com os dois lá em casa. Nossa, mãe do céu. Que idade? Sete e... Seis e dois. Seis e dois. Mas também tem... Mas seis e dois não dá trabalho, não. Não dá nenhum. Eles dormem a noite inteira. Eles não colocam fogo na casa. Não dá trabalho para tomar banho. Só dorme cedo, tranquilo. Não obedece. Tudo certo. Beleza demais. Mas vai lá. É renúncia mesmo, cara. É renúncia. É. E... Porém, tem um segredo nessa renúncia, né? Porque ser missionário é você dar um pouco da sua vida para alguém. Então, também estou aqui com a minha família. Estou em nome da minha família aqui. Sim. Eu costumo sempre dizer que todos têm um mandato, né? O padre João está aqui nos bastidores e teve o mandato do bispo dele para... Depois dos superiores para estar aqui. É. Eu só estou aqui porque eu tenho o mandato da minha bispa, da minha esposa, né? Quem manda no final das contas em casa são elas, né? É. É quase papo. É quase papo. A gente só recebe e fala tô indo. Mas todo o processo, toda essa renúncia, ela tem um fruto muito grande e a gente vai vendo ao longo do dia, né? Então, ser missionário casado não é só tristeza, também não é só alegria. Sim. É você viver na graça e viver da providência o tempo todo de um Deus que cuida. É isso. Que lindo. Guto, divulga aí. Vamos lá. Terceira moto Romaria em honra à Nossa Senhora. Olha aí. Não é só o presidente que gosta de andar de moto, não. Nossa, essa foi a melhor. Eu não sou de partido nenhum, tá certo? Fique tranquilo aí, tá certo? Graças a Deus eu sou bem tranquilo em relação a isso. Eu não posso nem dizer. Eu vou ficar calado aqui. É, deixa pra lá, senão já... Terceira moto Romaria em honra à Nossa Senhora. 16 e 17 de outubro sairá de Parnaíba no Piauí e vai... Parnaíba, a gente falou de Parnaíba, não é lá? Sim, sim, sim. Parnaíba vai para São Benedito no Ceará. Nossa, eu acho que é longe, hein? Parnaíba para São Benedito é longe. Primeira coisa, desculpa, se eu atravesso pode falar, não, fala. Vai pedir pra Nossa Senhora já é em honra à Nossa Senhora, né? É em honra à Nossa Senhora. Pra Nossa Senhora já olhar o esforço desses benditos, porque a gasolina está cara, hein? Está, moto Romaria. Olha aí. Caramba. Estão perguntando quanto custa o livro. 45 reais. A média, né? Porque pode mudar de Loyola, mas geralmente é esse preço, né? Beleza. Quero agradecer a Beckson e Família, Ana Lires e Júnior, Viviane Brasileiro, Lúcia Menezes, lá de Euclides da Cunha, na Bahia, e João Paulo Caetano. Agradecer por quê? Porque estão assistindo? Ah, estão assistindo. Olha aí. Assistem, divulgam todos, é? É porque não tem o que fazer, né? Fica divulgando, né? Brincadeira. Obrigado, de coração. Obrigado, obrigado, obrigado mesmo. Rafa, vamos embora, Rafa. Vamos embora. Que maravilha. 11 horas da noite e o povo não sai da live. Não baixa o número de pessoas. Não baixa. Não baixa. Muito obrigado, de coração, a todo mundo. Por favor, mais um Santo Flow com o Rafael. Quem sabe, né? A gente vai estar por aí. Vamos depois marcar um Santo Flow só para falar sobre Anjos da Guarda, sobre Anjos, para ver se nós sobem logo. Sobre sertão. Não, sobe logo não, senhor. Não quero ir agora, não. Quer dizer, sei lá, não é senhor que sabe, né? Aliança de Misericórdia e Ceará. Está falando aqui. Quem é que cuida do Aliança de Misericórdia? É o senhor, padre? Olha aí, o padre faz tudo. O padre é padre e ainda fica comentando em nome da Aliança de Misericórdia aqui. Padre, vem aqui. A gente está falando do padre. Padre, vem aqui. O senhor vai dar benção. O senhor vai dar benção. O senhor vai dar benção. Vem aqui, padre. Não, gente. A gente está falando desse padre. Não dá para achar o padre. Vem cá. Vamos dizer que a gente está tirando. Traz uma cadeira aqui para o padre sentar do lado que ele vai dar a benção ao final aqui. Segura aí até o final. Quem for embora vai perder a benção, viu? É isso aí. Quem for embora vai perder a benção. Vou dizer logo aqui na cara. Está certo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porque o fato de eu estar aqui também é culpa desse meu querido irmão. Entrega na recepção para o padre. Estão me dizendo aqui. Chegou alguma coisa lá embaixo para o padre, Juliano? Chegou. Chegou. Chegou? Era uma pizza? Não, não. É coisa do Rafael que ele esqueceu aí pela vida. Ah, tá. É um saco preto de roupa que eu deixei na casa que eu estava dormindo. Oh, meu Deus do céu. Olha, essa é a resposta. Você é missionário casado. A cabeça fica assim. A esposa não está do lado. A esposa não está do lado. Esquece tudo, né? Porque a esposa lembra de tudo. Lembra de trazer a minha camisa. É lá. Né? Porque, pessoal, eu estou aqui com a mesma camisa do podcast que você vai assistir depois, em outro dia, porque ela esqueceu, tá certo? Eu digo logo na cara, porque eu sou assim. Eu sou dos bons, tá certo? Aqui, deixa eu ver aqui. O pessoal está perguntando muito quando volta a live com o padre Gabriel. Próxima semana. Próxima semana volta normalmente as lives que eu faço com o padre Gabriel Vila Veito, tá bom? Podem ficar tranquilos. Padre João Fernando, da Aliança de Misericórdia. Que alegria. Com esse chamado, você até me despertou lá atrás, viu? O quê? Você falou que eu estava dormindo. Aí agora, para chegar aqui, eu precisei dar uma acordada, né? Ó, o padre um dia vai estar aqui no podcast, tá certo? Ele disse que não é famoso o suficiente para estar aqui, mas vai estar, né, João? Padre João. Padre João vai chegar aqui. Um dia, quando eu ficar famoso, aí eu volto. Não, eu disse que... Os tesouros mais preciosos estão escondidos. É. Vocês possam fazer o favor de... Vamos trazer o padre Fernando. Bota aí a hashtag santo flow com o padre Fernando. Pode botar aí, viu? Pode botar, que a gente vai ter aí essa oportunidade. São 225 quilômetros entre Parnaíba e São Benedito. É, lógico. Deus abençoe a gasolina. Deus abençoe a gasolina. Meu Deus do céu. O povo tem fé, né, cara? Não é que não tem. Será que Deus multiplica a gasolina? Que nem múltiplo com o vinho. Você já fez experiência. Mas Aliança de Misericórdia faz romaria em São Paulo. Faz romaria, não faz? A pé. A pé. A pé. Faz romaria. Não precisa gasolina. Eu quero ir um dia, quando eu ficar bom da hérnia de disco, para uma romaria em São Paulo com Aliança de Misericórdia. Quero ir um dia fazer essa experiência Vamos ver aqui. Estão colocando aqui o quê? Meu Deus do céu. Deixa eu ver o que o povo está falando. Padre João colocaram as labaredas de fogo aqui. Ó. Está vendo aí. Assistam as missas do Padre João aos domingos, 4 horas da tarde, na Aliança de Misericórdia. Não, não. 10 horas da manhã. Estão colocando errado aí. Então essa aqui está assistindo gravada. As missas são toda quarta, 19 horas. Ô, Rosália. E todo domingo, às 10 da manhã. Rosália, já faz um tempo que você assiste gravada. Brincadeira, Rosália. Brincadeira. Mas, e tem também toda quarta noite, não é, Padre? É isso. Toda quarta noite. A gente celebra presencialmente na Bulandeira e é transmitido pelo canal do YouTube, Aliança de Misericórdia Ceará. É. Hugo Júnior fez uma piada aqui, meu irmão, você não dá para ser humorista, não. Ele diz, Guto está ultrapassado, hérnia de disco em tempos de pendrive. Guto está ultrapassado. Hérnia de disco... É uma piada do pessoal das ciências da computação, é por isso. Hérnia de disco em tempos de pendrive. Ah, tá. Ele é muito bom, né, cara? Diga aí, Rafa. Ele é bom, né? Ele é bom, daqui, não sei. Brincadeira. Guto, eu já fui para a Aparecida e Canção Nova de moto. Sim, mas você mora onde? Se for vizinho, é perto. Você mora onde? Beckson. Fala aí, onde é que você mora? Vamos ver. Muita modéstia do Padre João. É uma bênção tê-lo entre nós. Olha aí. Cadê? Fala aí de onde você foi. Rafa, só me conhece, deixa eu ver, por Rô. É a Rô que falou que assiste o Padre quatro horas da tarde. Quem errou? Quem errou? Você errou os anjos, não é mesmo? Não, aqui é Rosália. Janaína está dizendo que o próximo domingo, Padre, vai ser às nove da manhã. É, exatamente. É, isso mesmo. É porque a gente vai para a Fortaleza, inclusive, um outro recado, aqui na segunda-feira, o Rafael vai estar lá na Comunidade Face de Cristo, às dezenove horas. Ah, Luísio. Ministrando uma noite de combate com os anjos. Lá em Fortaleza. Em Fortaleza, exatamente. Que maravilha. Então, quem tiver interesse, depois baixa lá no Instagram do Rafael, que vai ter um link de inscrição para a participação. Boa, boa, boa. Hugo Júnior, estava brincando, cara, você vai lá, nós vamos juntos lá em Salgueiro, 11 e 12 de setembro agora, encontro Despertar, avivamento, renovação carismática de Salgueiro, quem é de perto aí, se prepara para participar, o encontro de Ocesano da RCC, lá em Salgueiro, Dom Magnos, Dom Magnos, um grande abraço para o senhor. O Bergson, sou eu que estou organizando a moto Romaria, ele foi de Parnaíba para Aparecida, meu. Meu Deus do céu. Bergson, você é santo, cara. Meu Deus do céu. Podem ficar até amanhã que a gente fica aqui, não, minha filha, não disse? A gente vai viajar quatro horas da manhã para Fortaleza, viu? Só para poder dizer. Oito horas. O Bergson disse que foram 6.500 quilômetros ida e volta. Caramba, você conseguia sentar quando chegou lá? Caraca. Meus glúteos não aguentariam o negócio deles, não. A conversa já está ficando sem sentido. Já rezamos agora, rindo, está bom demais. Está bom demais. Virou stand-up isso aqui. Virou, virou. Ô, Rafa, cara, vamos embora. Muito obrigado. Gente, 334 pessoas, o povo não vai embora. Não vai embora, não vai embora. Eu já falei tanta besteira aqui, já falei que Damático parece plástico e tudo e o povo não vai embora. Ô, Rafa, a gente se encontra em São Paulo então, né? Isso. Lá no Congresso Angélico. No Congresso Angélico. Só o Congresso Angélico. Eu quero falar aqui do Congresso Angélico. Olha, pode ser, você pode participar online, pode participar presencial, mas online, se você não fez ainda a inscrição, são mais de 32 pregadores, Rafa. Eu não sei quanto que vai ter o tanto de pregação para 32 pregadores. Eu não sei. Mas tem, né? Tem. O Congresso Angélico. Vai estar lá o Rafa. Eu vou estar lá pregando. Professor Felipe Aquino, Ana Clara Rocha. Padre Gabriel. Padre Gabriel Vila Verde, Padre Boarte Lara, Geraldinho. Quem mais? É muita gente. Rapaz, é gente demais. Ana Clara Ítalo Poeta. Ana Clara Ítalo Poeta. Instituto Reza. Instituto Reza, do pessoal do Exército de São Miguel. Padre Adriano Zandonar. Padre Adriano Zandonar. Vai estar lá também, que eu vi agora, esses dias, uma pessoa que apareceu lá também. É gente demais, cara. É muita gente. Vai ser bom demais. Vai ser uma maravilha. Eu vou estar lá, não sei porquê, mas vou. Eu fui o segundo convidado de lá. Eu acho que eles se arrependeram. Moisés Rocha. Moisés Rocha. É gente pra caramba, né? É gente pra caramba. Mas o Congresso Angélico, de 22 a 26 de setembro, procura aí. É Comunidade Ruá. Pra você fazer a sua inscrição, o Congresso Angélico vai ser espetacular. E a gente vai se encontrar lá. Padre João, o senhor sabe que o senhor é um irmão, né? O senhor é um irmão pra mim, é um diretor espiritual. O senhor sabe. Toda vida que eu tô daquele jeito, é o senhor que a gente procura, né? Muita gente, quantas, se fosse contar, quantas não são desenfermos ou extrema unção na pandemia, muito, né, padre? Aqui na região do Cariri, o senhor, acho que é quase todo dia, né? Hoje. Quanto dia hoje? Quase todo dia, né, padre? Hoje, inclusive. Hoje? Graças a Deus, não de Covid, mas uma senhora doente terminal, já com câncer, fui chamado às pressas lá e tive a oportunidade de poder confessá-la, dar um som dos enfermos e prepará-la pra esse momento de encontro com Deus. Momento de dor, de sofrimento, mas ao mesmo tempo, muito bonito. Onde você vê que Deus vai preparando as vestes do encontro, as vestes do casamento. É verdade. Mas sobretudo, durante a pandemia, foram muitas. É um desafio sempre, né, porque, querendo ou não, é um risco que a gente corre. Foi até engraçado, uma vez, uma pessoa me ligou e falou assim, padre, eu tô te ligando pra ir dar uma unção dos enfermos num doente com Covid, porque me falaram que o senhor não tem medo. Aí eu falei, como é? Não tem medo? Nem eu sabia que não tinha. Não é que eu não tenho medo, é que eu não tenho escolha. É verdade. O meu sim já foi dado no dia da minha ordenação. Padre Paulo fala muito isso, que o padre não é um homem, mas o sacrifício de um homem, porque se oferta com Jesus no altar. Então, nesse sentido, ainda que desafiador, é um compromisso que a gente assumiu. Não tem como negar. Assim como o médico não pode negar o atendimento a um paciente, um padre também não pode negar a assistência espiritual pra aquele que precisa. Então, por isso, graças a Deus, ele me deu saúde pra isso, durante esse tempo. e a gente conseguiu ajudar algumas pessoas. Vamos marcar pro senhor vir aqui, né? Vamos. Agora isso do padre Paulo serve pro homem casado também. Homem casado não é homem, é um sacrifício de um homem. A gente podia ter uma câmera especial só pra gravar as caras e bocas da Zulene ao longo dos comentários do Guto. É maravilhoso. O padre Paulo esqueceu de falar no casamento. Não é, Maurício? Um homem casado não é um homem, é um sacrifício de um homem. É brincadeira. Olha só. Pessoal, olha assim, pensa que... Não, pessoal, muito obrigado. Deus abençoe. Lembre de novo, se você puder, qualquer coisa que você nos ajudar com o Pix, vai fazer com que a gente traga outros convidados. Próxima quinta, a gente tá aqui de novo às nove horas da noite com o Diácono Romulo Canuto, da Canção Nova. Vai ser muito especial. E você que tá aí, compra o livro do Rafa, tá bom? Vai lá, você que não tem ainda Segredos dos Anjos, você que vai assistir depois. E compartilha pra todo mundo o Santo Flow, segue a gente no Instagram, se inscreve no canal, a gente quer chegar a 10 mil no Instagram essa semana que vem, agora, se Deus quiser. E segue também lá no meu, se você quiser acompanhar a besteira que eu faço por aí, Guto Azevedo Oficial. E segue a Aliança de Misericórdia do Ceará, segue o Rafa também, Rafael de Brito ou Rafael Brito? Rafael F. Brito. Rafael F. Brito. Tá certo. E, muito obrigado mesmo, Rafa, mais uma vez, muito obrigado, foi uma entrevista maravilhosa. Obrigado, gente, uma alegria ter estado aqui com vocês e só queria ler aqui, teve uma menina que escreveu assim, a... a Karl Marx Barbosa de Almeida. Obrigado, Guto, amei, primeira vez que eu assisti, um amigo me enviou e já me inscrevi no canal e adorei. Olha aí, é isso aí. É o Karl Marx. Se for a Karl Marx. Tá escrito aqui, ó. É, não, mas é um homem. Deixa ele brigar ali. Gente, eu tô no Nordeste, vocês me desculpam. É isso aí. É isso aí. Padre João, prepara aí a benção, tá? Sim. Pessoal, obrigado. Obrigado aos nossos... Tá comendo, Maurício? Tá com fome? Damasco. Damasco? Damasco parece um plástico. É risada, né? É. Obrigado a Maurício, Poliana, são os nossos sócios no podcast, minha esposa linda e maravilhosa, eu falo de você, mas eu amo, mas não deixa de ser um sacrifício. A vida, a vida de casado é um sacrifício, não é? Todo mundo fala, não tem jeito, mas todo cristão tem que passar por um sacrifício, não é? A esposa, a sogra, tudo. Marquinho, Marquinho, Marcos Visual Arte, valeu Marquinho, valeu Kandeman. Kandeman, é o nome dele mesmo. Tu tá rindo de que, Rafael? Rafael, rir do nome dos outros é bullying. Me perdoe, gente, não. Kandeman é uma mistura de Ken com Rimen. Kandeman. Kandeman e Lodonio. Kandeman e Lodonio. Ontem, ontem na missa do padre, eu tava fazendo... Ei, peraí, peraí, brincadeira, viu Kandeman? Venha próximo quinta, por favor. É porque assim, deve ter sido nós as primeiras pessoas a brincar com o nome dele. Não, ontem, ontem, eu tava fazendo autógrafo, porque lançamos o livro também na missa, não sei o que, rapaz, chega pra mim e fala, eita, falei, qual que é o seu nome? Tô escrevendo, ele falou, Mussolini. Nossa! Não, eu falei, o seu nome? Ele ficou admirado, o Kandeman. O Kandeman ficou admirado? Meu, eu morei na Itália, cara, oito anos. Mussolini. Qual que é o seu nome mesmo? Faça o nome completo. Mussolini, não sei o que, da Silva. Falei, é Mussolini mesmo? Ele falou, é Mussolini. Rapaz, eu fiz lá o autógrafo do Mussolini e mandei pros italianos. Falei, gente, eu fiz o autógrafo do meu livro pro Mussolini, cara. Agora, deixa eu contar a boa nova. é que tanto Mussolini como Karl Marx caminham na comunidade. São irmãos de caminhada, já pensou? Aliança de misericórdia. Alcançando o Mussolini e o Marx. Aliança de misericórdia. Um monte de misericórdia. Aliança de misericórdia é que nem Deus, todo mundo tem jeito. Até Mussolini e Karl Marx. E ele tá acompanhando aqui. Gente. E Kandeman também. Kandeman. É isso aí. Que maravilha. Cara, eu nunca ri tanto num podcast como esse. É que você ainda não conheceu o Windows. Ah, é. O Windows. Não, não. O Y. Também. Que é o irmão do Windows. Você nunca viu eles? Não. Santana do Cariri. Eles saíram no Fantástico. O Y é um grande lá de Santana do Cariri, lá de Benigna. e o nome dele é Y mesmo. Y-P-S-I-S-I-L-O-Y. Não é? E o irmão dele é o Windows. Isso que significa... Ainda bem que não nasceu o Linux. Isso que é singularidade, né? É pra marcar gerações o nome. Tanto é que o telefone do Y no meu celular é só o Y mesmo. É mais fácil. Mas são gente boa demais. Y e Windows. Aí vai nascer depois o Linux. O Winchester. MS2. O Winchester. Pessoal, o Peregrino tá aqui pra você baixar. Tá bom? E o QR Code tá aí. Tá, né, Marquinho? Todo mundo baixar o Peregrino hoje pra não perder essa oportunidade. É o aplicativo do momento. Tá um sucesso, o Peregrino. Tá? Tchau. Padre. Bênção final pra nós. Vamos lá. Que alegria. Pessoal, obrigado você que ficou até o final. O que é que foi? Eu não tô entendendo, não. Janaílson. Ah, eu não agradeci a Janaílson, não. É porque eu agradeci no outro. Janaílson, cara, você é o cara. Você sabe, né? Janaílson tá cansado. Desde de manhã tá aqui, cara. Tá pau, né? Mas faz parte da missão, não é? Graças a Deus eu estou aqui, né? Sentado nessa cadeira hoje. Às quatro horas, praticamente sem dor. Olha que milagre, né, pá? Nem precisou o senhor rezar lá em casa. Que bom. A reza de longe já chegou. Será que os homens rezam? Mas a gente vai rezar ainda no final. Vai rezar, né? Vamos. Pra não voltar, né? Exato. É. Reza mesmo. Reza. Porque quando chega em casa é muito estresse. Muito problema. A esposa, sabe, pá? A gente precisa partilhar. Nós vamos rezar. Gente, nós vamos rezar pra ele ir na motossiata. Putz, Maria. Motor, o quê? Motor Romaria. Motor Romaria. Quem mandou a foto? 6.500 quilômetros. Bergson mandou a foto de quê? Do asfalto? Não, dele. Ah, dele indo lá? Eu tô acreditando, cara. Eu não disse que eu tava acreditando. Eu disse que eu não tava. Não tava. Tô acreditando, Bergson. De verdade mesmo, cara. Bergson, e o Guto vai com você. É porque o médico disse assim, olha, você não pode ter estresse e tal. Eu disse, hixi, Maria, lá em casa a mulher é difícil. A gente precisa partilhar sobre isso. Lá em casa é confusão. É uma brincadeira, pessoal. É uma brincadeira. Minha esposa é um anjo. Minha esposa é um anjo. Minha sogra é que não presta. Não presta, não. Ela é complicada. Complicada mesmo. E o melhor é que o pessoal ainda escreve assim, cadê? Guto, hoje está um fofo. Com essa cadeira, nessa posição. Com essa posição aqui, todo de roxo, eu tô parecendo uma ameixa. Óbvio. Mas tô com a mesma camisa do outro podcast, porque Zuleno esqueceu minha roupa. Mas é assim mesmo, não tem problema não. O povo já foi embora? Não. Puxa vida! Vai embora, rapaz! Lombar, pra que te quero? Lombar? É por causa da minha coluna. O povo é tão romântico, né? Mas a minha é na cervical, viu, minha filha? Regina, moto nele. Gente, boa noite. Fica com Deus. Vai embora, minha filha. Graças a Deus. Rebexon disse, ah, acabou! Esse homem é uma graça. Não sei por que que eu tô... Você não tem ideia do que nós trabalhamos, amor. Nós tudinho, não foi? Foi. O padre botou na mão a cabeça do povo lá, rezando. E Rafinha lá. Guto, bota só logo a marca e faz logo a farda. Meu Deus, esse povo também não respeita ninguém. Padre, benção. Benção ao final. Vamos lá. Obrigado também pela presença do Senhor. Por favor. Que maravilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nós te pedimos, Senhor nosso Deus, derrama a sua benção sobre este programa, sobre este podcast, para que cada vez mais alcance, Senhor, corações necessitados e edifiquem vidas. Nós te pedimos hoje, abençoa a todos aqueles que nos acompanharam ao longo dessa transmissão e que também assistirão posteriormente, Senhor, este programa, este podcast, olhe as suas necessidades e derrama hoje resposta, providência na vida daqueles que precisam. De forma muito especial, nós exclamamos, desperta em nós a sensibilidade, a docilidade, para que possamos ser sempre obedientes a voz, a inspiração dos nossos anjos da guarda. Que nos deixemos ser conduzidos por eles até a eternidade, de volta para casa. Isso que nós te pedimos, ó Deus, pela intercessão da Virgem Maria, fica sempre no meio de nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Pessoal, próxima quinta a gente está aqui de novo, nove horas. Você que não segue, não segue ainda, não é inscrito no canal, se inscreva. Para você toda quinta tem entrevista aqui, ao vivo, presencial, é tão legal. Então você que não é inscrito ainda, se inscreve. E você que não está lá no Instagram também acompanhando tudo, vai ter a semana inteira o Rafael lá todo dia no YouTube, tem dois cortes. Lá no Instagram tem vídeo essa semana inteira. E você segue também a gente lá no Instagram, tá certo? Para você acompanhar todo o nosso trabalho e também as outras entrevistas no canal. Tem muita entrevista boa. A gente entrevistou o Geraldinho, uma turma boa. O Padre Gabriel Vila Verde e tantos outros que estão lá. Tá bom? Tchau. Deus abençoe. Até quinta, se Deus quiser. Tchau. Tchau.